Está gravando. Perfeito. Bom, vamos dar início, então, ao último dia do workshop da Renafari. Hoje nós temos, logo no começo, uma série de seminários bastante importantes. Primeiro, nós vamos ter um seminário da diretoria executiva da FINEP, que tem como título Perspectivas de Financiamento da Ciência do Brasil com o FNDCT, que é o fundo que está reservado para uso em desenvolvimento de ciência e tecnologia, para o qual a comunidade tem a intenção de fazer uma submissão ou, possivelmente, solicitar uma encomenda. E é esse o objetivo final desse workshop. Todos nós temos trabalhado alguns meses já na tentativa de elaborar um projeto que seja atrativo e, ao mesmo tempo, que contemple a ciência fundamental que a gente tem feito. Esse projeto tem sido discutido ao longo desse workshop, com várias apresentações. A segunda apresentação dessa sessão vai ser a do professor Leandro, do CDC da Renafari, que vai mostrar para a gente um resumo geral do que a gente tem até agora. E, em seguida, ao longo do dia, nós vamos ter sessões, palestras mais técnicas, uma agora de manhã e depois outras três à tarde, onde nós vamos falar especificamente de cada sessão desse projeto, cada capítulo desse projeto, que tem bastante fortemente a participação da indústria nacional, como vocês viram ontem, nessa sessão, que foi especificamente de desenvolvimento com a indústria nacional de inovação, que foi bastante interessante. Vão ser mais delongas, então, eu vou passar a palavra para o Márcio de Albuquerque, que é o diretor do CBPF e o presidente da Renafari, para ele fazer a apresentação do palestrante da FINEP. Obrigado, Márcio, por estar com a gente mais uma vez. Obrigado, Vitor. Eu queria cumprimentar você e também o Leandro aqui na sala e já também estendendo os meus cumprimentos a toda a equipe, todos os profissionais que são envolvidos com a Renafari. Eu fico, mais uma vez, contente em poder participar aqui com vocês. Eu só vou poder ficar até 9h30, mas eu tenho conversado muito com o Gilvan para saber o que está acontecendo e acompanhando de perto os desdobramentos. Na última segunda-feira, eu tive no momento da abertura, junto com o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, o doutor Paulo Alvim, e logo depois ele voltou à reunião que nós estávamos no INT e reforçou o papel e o entendimento estratégico que é a Renafari hoje e a adesão do Brasil ao CERN. E, no meu entender, o Ministério hoje está muito comprometido com essa atividade. Eu acho que a nossa comunidade tem que aproveitar esse momento para consolidar esse esforço de cooperação com o CERN e das cooperações internacionais de uma forma geral. Eu acho que o dia de hoje vai ser muito dedicado à discussão com a FINEP, dos dispositivos futuros do uso desse novo modelo de gestão que foi liberado no final do ano passado, que é o FNDCT. Então, hoje, a gente já percebe que ele está chegando com mais força para apoiar os projetos de ciência e tecnologia do país. Eu acho muito importante, e o convite ao doutor Marcelo Silva Bortolim de Castro é fundamental. Então, Marcelo, queria cumprimentar e agradecer a sua presença. Sei que você tem muita proximidade conosco aqui do CBPF, você é doutor em ciência de materiais, você esteve aqui no CBPF por um bom momento da sua carreira profissional. Eu queria agradecer. Você está na Diretoria de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da FINEP, que é ligada diretamente à diretoria executiva da FINEP. Então, acredito que a sua participação aqui vai ser fundamental. Eu queria só fazer um resgate, que a FINEP teve um papel estratégico no passado recente, junto à Renafai. Teve um projeto que operou de 2010 até 2021, com os desembolsos, acho que no total foram seis desembolsos, e ele foi fundamental para que a rede pudesse manter ativa num dos seus diversos tipos de financiamento. A FINEP foi estratégica, o projeto terminou em 2021, então, certamente, parte das discussões de hoje passam por entendimentos de novas parcerias com a FINEP para manter a rede ativa e a parceria com as cooperações internacionais também ativa. Então, acho que esse é um dos motivos de a gente estar discutindo isso aqui hoje. Eu acho que, com isso, eu queria reforçar esse papel estratégico, Marcelo. Então, eu acho que é por aí, quando a gente pensou na participação da FINEP. Victor, eu vou devolver a palavra a você, mais uma vez, agradecendo o convite por ter de novo participando com vocês, e acho que, em seguida, passar a palavra para o Marcelo. Obrigado, mais pela apresentação do Marcelo, pela introdução, bastante adequada as suas palavras, recuperando o histórico de parceria da Renafai com a FINEP. E, com isso, então, a gente fica pronto para ouvir as palavras do Marcelo. Obrigado, Marcelo, por ter aceito o convite. Nós reservamos 30 minutos na agenda para você, mas, como a sua palestra é, provavelmente, a mais esperada de toda semana, você fica à vontade para falar o tempo que for necessário. Muito obrigado. Obrigado, Victor. Obrigado, Márcio, Leandro, e todos que estão aí nos assistindo. É um prazer, é uma honra estar aqui como diretor da FINEP, representando a FINEP, representando o nosso presidente aqui, o general Barrodo Magno. Como o Márcio sabe, eu sou engenheiro de materiais, mestrado, doutorado ali no Instituto Militar de Engenharia, pertinho ali do CBPF, e muitas vezes trocamos lá experiências, tivemos a oportunidade de utilizar ali o L-Nano e outras infraestruturas ali do CBPF. Então, a gente tem uma proximidade anterior até aqui da vinda para a FINEP, e aqui na FINEP é uma honra poder estar aqui atendendo a comunidade acadêmica, a comunidade científica, atendendo ao setor produtivo brasileiro, porque a FINEP atua em diversos campos. Então, vou compartilhar aqui, se me permitirem, uma apresentação, que eu acho que aí a gente vai galgando aqui, vai mostrando o que é a FINEP. Estou vendo bem a apresentação. Já estou vendo a apresentação. Estão vendo? Ótimo. Então, vamos lá. Como é que se dá a questão do financiamento à ciência, tecnologia e inovação no Brasil? Eu acho que esse aqui é o X que todo mundo está querendo saber. O financiamento, ele se dá hoje no Brasil a nível federal e nível regional. Quando a gente fala assim, recursos não reembolsados. Então, nós temos no nível federal ali as agências CAPES, a Embrapi, a FINEP, o CNPq, o BNDES. E a nível regional, a gente tem as fundações de amparo regionais, aqui no Rio de Janeiro, a FAPESP, em São Paulo, a FAPESP e assim vai. Assim como tem os bancos de desenvolvimento regionais, que também fazem um papel. Esse conjunto, ontem a gente estava em uma reunião do CNPq, com o secretário Marcelo Morales, com o Evaldo, que é o presidente do CNPq. E nós estávamos falando disso. Isso é uma estrutura que foi criada ao longo de muitos anos. O CNPq está comemorando 70 anos, a FINEP tem 55 anos. E ela tem uma característica. Cada instituição dessa tem o seu perfil, tem o seu nicho, tem os seus instrumentos de fomento. E a gente não existe aquela questão da competição. Elas têm que trabalhar em paralelo, juntos, para que a gente possa fornecer ao Brasil os recursos necessários para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação. Então, o que é a FINEP? A FINEP é uma empresa pública, vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, eu tenho que tirar o Comunicações, esse slide aí está desatualizado, que tem como objetivo atuar em toda a cadeia de inovação, com foco em ações estratégicas, estruturantes, de impacto para todo o Brasil. Quando a gente fala em atuar em toda a cadeia de inovação, a gente está falando desde as fases de pesquisa, da pesquisa básica, pesquisa aplicada, passando pelo desenvolvimento tecnológico, até chegar no protótipo e na introdução do produto no mercado. Então, quando a gente olha aquele gráfico que mostra os níveis de maturidade tecnológica, ou seja, a tecnologia saindo do nível 1 até o TRL 9, em que a gente tem a questão do fomento, essa linha vermelha, a gente tem, desde o apoio da FINEP para as universidades, para os laboratórios públicos, como diversas outras instituições também apoiam, apoiamos também as empresas, no extremo direito aqui, quando a tecnologia já está mais madura, já está mais a nível de mercado, através de crédito, e no Vale da Morte também nós atuamos até mesmo com investimento. Então, aqui estão alguns exemplos de alguns programas muito conhecidos da FINEP, e que vários aí já devem ter participado. Então, a gente tem aqui, por exemplo, nos níveis mais básicos aqui, o CTEINFA, que é o carro-chefe da FINEP, que a gente conseguiu, quando fala a gente, a FINEP conseguiu apoiar a grande maioria das universidades federais, tem 99% das universidades federais, 98% das universidades estaduais, todo lugar tem uma infraestrutura apoiada pela FINEP, seja lá um laboratório completo, seja um equipamento. Temos apoio a parques tecnológicos, porque também entendemos que é importante apoiar o ecossistema de inovação como um todo. Temos o programa CENTELHA, que é um programa de empreendedorismo inovador, para apoiar ali aquela ideia, o aluno de mestrado, de doutorado, de graduação, ele está fazendo ali o seu projeto final de curso, ele está fazendo a sua dissertação, ele tem uma ideia, ele quer transformar aquilo num protótipo. Então, a gente financia a abertura de uma empresa, ele constitui uma empresa, ele recebe treinamento para isso, para saber estruturar o projeto, para estruturar um plano de negócio, para se estruturar como uma empresa, e abre uma empresa e recebe uma subvenção para desenvolver o protótipo dele. É o empreendedorismo inovador que a gente fala. A gente atua aqui em parceria com as fundações de amparo de quase todos os estados. A versão 2 do programa que está rodando agora tem 25 estados participando. Quando essa tecnologia já está um pouco mais madura, que está em condições de alcançar mercado e que precisa de uma alavancagem, a gente tem os programas Tecnova, que é um programa também de subvenção, realizado de forma descentralizada em todos os estados. E tem o FINEP Startup, que é um programa de investimento. Então, a FINEP atua como se fosse um investidor anjo, nas fases iniciais da startup, colocando recursos da própria FINEP para o desenvolvimento da empresa, para alavancar a empresa e alavancar o negócio. E depois, quando essa tecnologia já está mais robusta, a estrutura empresarial também já está mais robusta, já tem condições de captar crédito, a FINEP também tem o crédito. Tem o crédito descentralizado e descentralizado para as empresas em diversos portes, desde a microempresa até a empresa de grande porte. Então, é um portfólio bem amplo que a FINEP tem. De maneira resumida, então, nós temos o financiamento não reembolsável para ICTs, que a grande maioria de vocês deve conhecer, das universidades, os centros de pesquisa, tanto para a infraestrutura quanto para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, a subvenção econômica para empresas, o financiamento reembolsável para as empresas e o investimento em fundo de venture capital ou diretamente o investimento nas empresas. A atuação da FINEP é uma atuação a nível nacional. A gente atua nos 26 estados e no Distrito Federal. Isso aí, quem tiver a interesse, acessa lá o nosso site, o finep.gov.br, entra lá, tem lá o mapa da inovação. E vai ver, isso daqui é só um extrato, isso daqui foi um levantamento que fizeram, tem alguns anos aí, uns dois ou três anos atrás, fizeram esse mapa, lançaram aí diversas ações de fomento que a FINEP realizou por todo o país. Mas isso aí, eu falo que é só um extratozinho, porque é muito mais do que isso aí que vocês estão vendo nessa tela e que se vocês entrarem lá vão ver. Então, como é que a FINEP atua? A FINEP atua principalmente, no que tange a recursos não reembolsáveis, com recursos do FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A FINEP tem um duplo chapéu, que a gente fala. Ela é a Secretaria Executiva do FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e é também uma agência de fomento. No chapéu, Secretaria do FNDCT, ela faz toda a estruturação contábil do controle dos recursos do FNDCT. E no chapéu, a agência de fomento, ela opera esses recursos do FNDCT e outros. Por que eu falo outros? Por exemplo, a FINEP atua com recursos do Ministério da Saúde, do Ministério da Infraestrutura, Ministério de Desenvolvimento Regional, Ministério da Agricultura, que fazem repasse para a FINEP, para a FINEP fazer ações de fomento. Programas prioritários, por exemplo, o Rota 2030, que é um programa prioritário, a gente atua aqui com apoio. A gente apoia um programa de capacitação de recursos humanos, o PRHNP, que é um programa de recursos humanos da ANP, voltado para a área petrolífera. Então, a FINEP, no chapéu, a agência, ela opera recursos diversos. Mas, assim, majoritariamente, o que tem maior volume de recursos hoje na FINEP são recursos do FNDCT. Esse fundo foi criado até antes da FINEP, ele é lá da década de 60, e a ideia desse recurso é abastecer a ciência, a tecnologia e inovação no Brasil. As fontes de arrecadação são diversas. Tem a arrecadação, por exemplo, da CID, cada vez que a gente coloca combustível no tanque, parte desse valor que a gente paga lá na gasolina, ela é arrecadada e ela vem para o FNDCT. Então, nós temos aqui um histórico, só isso aqui foi da última reunião que teve do conselhador do FNDCT em que nós apresentamos, o quanto que a gente teve de arrecadação do FNDCT, que é essa nuvem azul aqui no fundo, e as utilizações, seja para empréstimos para as empresas, que são essa parte mais baixa aqui, verde, as operações especiais voltadas para as empresas também, que nisso incluem dois tipos de instrumento, principalmente a subvenção e a equalização, daqui a pouco eu explico o que é a equalização, pesquisas das ICTs, que é o laranja, e apoio às organizações sociais, as OS, como o CNPEN e outras instituições, a Embrapi, são todas OS vinculadas ao Ministério. Esse recurso aqui que eu falei de operações especiais, subvenção, o que é? É recurso não reembolsável direto para a empresa. E tem o que eu falei de equalização. A equalização é um recurso que é pago para compensar uma redução dos juros que é feito no empréstimo para uma empresa. Então, para que o empréstimo para um projeto de inovação de uma empresa possa sair mais barato para a empresa que vai captar esse empréstimo, uma parte desse empréstimo é pago pelo próprio FNDCT na forma de equalização. Então, esse é o nosso histórico. E aí é interessante a gente ver que depois de 2015, por motivos óbvios, o país quebrou economicamente, sem entrar em discussões a respeito disso, e houve um contingenciamento do FNDCT. Então, desde 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, o recurso do FNDCT foi contingenciado. E grande parte aqui a gente vê a diferença entre o que foi a arrecadação e o que foi a utilização. Em 2021, no início do ano passado, teve a Lei Complementar 177, que foi uma lei que proibiu o contingenciamento do FNDCT. Como ela foi operacionalizada, ela foi aprovada, perdão, somente após a aprovação da Lei Orçamentária Anual, ela acabou não descontingenciando os recursos na sua plenitude. Tinha um teto de gastos e o Ministério da Economia não conseguiu encaixar o descontingenciamento pleno. Teve um aumento significativo, vocês veem aqui em relação aos recursos dos anos anteriores, mas não foi na sua plenitude. Esse ano, e aí por isso que eu estou fazendo esse histórico todo, que é para chegar nesse ano, esse ano estamos com a plenitude dos recursos do FNDCT. São cerca de 9 bilhões de reais, 9 bilhões de reais, sendo metade para operações de crédito e metade para operações não reembolsadas. Então, a FINEP e o CNPq, hoje que são os operadores principais dos recursos aqui do FNDCT, tem aí um desafio pela frente de operacionalizar 4,5 bilhões. Essa parte azulzinha é o que vai para as organizações sociais, que a própria lei complementar previu, que pode chegar a 25% dos recursos não reembolsáveis, direcionado para as OAS. O restante está aqui entre FINEP e CNPq para apoio às empresas e às ICTs. como é que funciona esse fluxo de submissão de propostas para poder utilizar os recursos do FNDCT? E aí é bastante interessante, porque vira e mexe a gente vai em algumas reuniões, e o pessoal diz assim, ah, lá vem o cara do dinheiro, é a FINEP que tem o dinheiro. Aí eu falo assim, não, olha só, a FINEP é só o carro forte, aquele que transporta o dinheiro, que carrega. O dono do dinheiro é o conselho diretor do FNDCT. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico tem um conselho diretor, que é quem aprova todas as ações de fomento que vão ser realizadas utilizando os recursos do FNDCT. depois que isso é aprovado, a FINEP e o CNPq operacionalizam essas ações, mas a decisão é deles. E como é que começa esse fluxo? Esse fluxo aqui está lá na portaria 7252, de 30 de novembro de 2019, se vocês procurarem no Google aí vão achar. Ela prevê o seguinte, o FNDCT tem instâncias na sua governança, tem o conselho diretor, que é o órgão máximo, tem o comitê de coordenação do fundo, que é um órgão de segundo nível, e tem os comitês setoriais. Cada comitê setorial, setorial de agro, setorial de petróleo, setorial de energia, são diversos setorias, setorial de infraestrutura. Cada comitê tem as suas reuniões e aprovam as chamadas cartas propostas. Então, você tem uma proposta de uma ação de infraestrutura, tem que submeter essa carta proposta lá no comitê setorial de infraestrutura. É da área agro, submete essa carta proposta para o comitê setorial de agro. E essas cartas propostas vão ser analisadas, discutidas nesses comitês. Quando aprovadas, elas vão passar para o comitê de coordenação dos fundos. O comitê de coordenação do fundo é o segundo nível dentro da estrutura de governança do FNDCT. Ele vai pegar todas as cartas propostas dos comitês setoriais, vai comparar com a disponibilidade orçamentária, vai homologar essas cartas propostas. Além disso, as ações que a gente chama de ações transversais e as ações de subvenção que não passam pelos comitês setoriais, elas vêm também diretamente para o comitê de coordenação do fundo. E esse comitê, então, homologa as cartas que vieram dos comitês setoriais, aprova as cartas de subvenção e aprova as cartas de ações transversais. Esse conjunto todo de cartas propostas vão constituir o que a gente chama de plano anual de investimentos. Nesse plano anual de investimentos, é um trabalho que é feito em parceria da FINEP, na condição de secretaria executiva, junto com a secretaria executiva do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Nós trabalhamos em conjunto para compor. É um plano de investimentos. Estão dentro desse plano de investimento, por exemplo, todas as ações que já estão contratadas. Então, a maioria de vocês já deve ter tido algum projeto apoiado pela FINEP, sabe que tem um plano de desembolso. Vai recebendo recursos ano a ano, à medida que o projeto vai caminhando. Os recursos que são necessários para aquele ano estão previstos nesse plano anual de investimento. As contratações que estão em curso naquele ano, resultado de chamadas que estão em andamento, por exemplo, também são incluídas nesse plano anual de investimento. E, óbvio, o mais interessante do trabalho de composição do plano anual de investimento é as novas ações de fomento, ou seja, as novas propostas, aquilo que vai ser lançado, as nossas novas chamadas que vão ser lançadas, as encomendas que vão ser contratadas. Então, tanto propostas para chamadas públicas quanto para encomendas, que foi o que você falou, né, Vitor, no início ali, que é interessante entender a dinâmica, todas elas têm que atender, têm que seguir este fluxo de governança. Se for algo setorial, começa lá nas câmeras setoriais, nos comitês setoriais, se for transversal ou se for de subvenção, vem direto para cá, para o comitê de coordenação do fundo. De qualquer maneira, a porta de entrada é sempre a secretaria executiva do MCTI. Então, tem propostas, querem propostas, submetam lá a secretaria executiva do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Essa é a porta de entrada. E quem que pode submeter essas propostas, quem pode submeter isso? Os representantes dos comitês setoriais, os representantes do comitê de coordenação do fundo ou os representantes do conselho diretor. Qualquer um que seja representante de qualquer uma dessas instâncias pode submeter. Então, todos os secretários do Ministério de Ciência e Tecnologia, diversos diretores lá do Ministério, membros da comunidade acadêmica, membros do setor produtivo, todos eles têm, diversos têm assento nessas instâncias e todos eles podem, então, submeter essas cartas propostas. Essas cartas propostas consolidadas no plano de investimento se transformam em termos de referência. E aí esses termos de referência vêm aqui para as agências de fomento. Então, nós aqui, FINEP e CNPq, vamos operacionalizar essas ações de fomento aprovadas pelo conselho diretor. Está legal? Então, esse é um panorama geral. O FNDCT é um negócio bastante complexo, são muitas legislações, são muitas portarias, instâncias. Então, se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, estamos abertos para outras explicações. Só dando uma visão geral agora do que está acontecendo, como eu falei, no ano passado, o plano anal de investimento de 2021, a gente já teve um acréscimo significativo de recursos, isso possibilitou um acréscimo significativo também de novas ações de fomento que começaram a ser implementadas lá e que a gente vem trazendo para 2022. Então, em dezembro do ano passado, vocês estão vendo ali, à direita, o presidente da FINEP, é o nosso presidente, estava lá, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, fazendo a assinatura simbólica do convênio para a construção do Centro Nacional de Vacinas. Isso vai ficar lá no BHTEC, ali em Belo Horizonte, são 50 milhões do FNDCT, mais 30 milhões do governo de Minas, para construir um centro para desenvolver tecnologias de vacinas. Hoje, a gente faz vacinas no Brasil no nível laboratorial. Quando a gente precisa produzir um pouquinho mais ali para conseguir fazer as etapas de teste um, dois e três, para poder testar a vacina, isso já tem que ser feito no exterior, porque nós não temos infraestrutura laboratorial. A ideia é que esse centro propicie as condições para isso. Fizemos lá também o lançamento da chamada, em dezembro do ano passado, isso daí foi lá na CNI, um lançamento do edital para parques tecnológicos, são 180 milhões para projetos de parques em implantação e parques em operação. Esse valor representa mais do que todo o histórico de apoio que a FINEP já fez a parques tecnológicos. A gente fez um lançamento de um edital de apoio a centros de inovação, que também é de 50 milhões. O Proinfra Equipamentos, de 100 milhões de reais. Esse edital já fechou, mas nós já conseguimos no Plano Anual de Investimento de 2022, uma complementação de mais de 250 milhões para esse programa. Então, na realidade, a gente tem hoje uma chamada que está fechada, tem mais de uma centena de propostas, uma demanda superior a 600 milhões de reais, e nós vamos ter ali esses 100, mais 250 que foram aprovados agora, 350 milhões, para que nós possamos apoiar a infraestrutura de equipamentos para todo o Brasil. Temos um edital que está em aberto ainda, que foi o lançamento do edital para ambientes controlados e salas limpas, tem 50 milhões, esse edital fecha no dia 20 de maio, então ainda tem tempo para submissão de propostas, e ele é bem, acho que ligado à nossa área, à área de filmes finos, à área de microeletrônica, à área de toda estrutura que precisa de um ambiente controlado. Isso daí nasceu, essa demanda, a gente viu que é uma demanda reprimida já desde 2020, quando a gente fez uma chamada voltada para laboratórios, aumentar o nível de segurança biológica dos laboratórios, que era o NB2 para o nível NB3, por conta da pandemia. E já naquele momento, havia uma demanda reprimida de recursos para ambientes controlados com aquele foco na área biológica, mas ambientes controlados também voltados para a física, para a física de superfícies, para a microeletrônica, para a área espacial, para todas as áreas onde precisar de controle ambiental, a gente está apoiando nesse edital. Tem também um outro edital aberto, de 50 milhões, para laboratórios abertos de prototipagem. Isso foi uma demanda que a gente também percebeu no programa Sem Telha, por exemplo, a gente quer que o garoto lá, o estudante que tem uma ideia, que ele transforme aquela ideia, materializa aquilo num protótipo, se transforme numa empresa. E aí a gente tem o problema. Aonde que ele vai prototipar? Tem muito laboratório dito multiusuário que, no final das contas, a gente sabe que não é tão multiusuário assim. O dono do laboratório tranca a porta e só entra quem ele quer. E a gente precisa de uma infraestrutura de laboratórios que sejam abertos, abertos para que o garoto possa, ou a garota possa prototipar ali, possa gerar ali o seu protótipo, o seu produto, e buscar mercado com ele. Então, esse edital tem esse foco. Criar infraestruturas de laboratórios que tenham ali basicamente ferramentas digitais, um torno CNC, uma prototipadora digital, para que a gente possa apoiar esse empreendedorismo inovador, que a gente possa apoiar as micro pequenas empresas do ecossistema local, para que elas possam também utilizar esses laboratórios. Alguns outros de destaque, algumas encomendas, então, quando a gente fala de encomenda, é importante lembrar, a encomenda tem que ter uma singularidade, a encomenda não é só porque eu acho que é importante, a encomenda tem que ter uma singularidade, tem que ser algo que seja diferente, porque senão a lógica é seguir um edital de chamamento público. Então, nós temos ali encomendas de apoio à Torre Iato, que é uma torre na Amazônia para monitoramento climático, projeto ProAntar, Programa Antártico Brasileiro, o módulo científico da Criosfera 1 e a instalação do Criosfera 2, é interessante que quando a gente mostra aqui, a gente, a nossa base na Antártica, ela fica aqui, na beirada do continente, essas criosferas vão ser instaladas a dois mil e poucos quilômetros para dentro do continente Antártico, é um desafio bacana também, a gente está indo lá agora essa semana que vem, eu falei que estou indo lá ao Rio Grande do Sul, exatamente para a gente assinar esses convênios aqui, que são convênios bastante interessantes. E aí, para dar um panorama geral para vocês de como que está a situação hoje, esse plano anual de investimento que eu falei para vocês de 2022, ele contemplou compromissos assumidos, ou seja, carteira contratada e chamadas em andamento aqui na FINEP e no CNPQ, as demandas de equalização e investimento em empresas inovadoras, as taxas de administração de despesas operacionais que a FINEP tem e 126 novas ações de fomento. Então, a gente está falando aqui de um desafio para 2022, para a FINEP e para o CNPQ implementarem 76 ações de fomento relacionadas às chamadas. Estou falando relacionadas e não 76 chamadas, porque tem algumas chamadas que são juntas. Então, um termo de referência que tem duas, são dois termos de referência relacionados à mesma chamada. então, não vão ser 76, mas vão ser da ordem de umas 70 chamadas públicas que vão estar sendo lançadas pela FINEP e pelo CNPQ. Temos um total ali de 49 encomendas, um convite e um total de 126 ações de fomento. Só explicar o que é o convite, o convite é uma modalidade também prevista lá naquela portaria 7252, que ela está no estágio intermediário entre a chamada e a encomenda. Quando a gente vai fazer um chamamento público, mas para um público restrito, a gente diz que é um convite. Então, por exemplo, como eu dei o exemplo lá do programa Centelha. O programa Centelha é um programa de empreendedorismo inovador que a gente trabalha em parceria com os estados. Cada estado e o Distrito Federal indicam uma instituição que vai ser a sua representante nesse programa. Então, não é um chamamento público aberto para qualquer instituição. é apenas para aquelas que foram indicadas pelos estados. Então, dessa forma, como é uma restrição de público, a gente diz que é um convite. E aí, como cena dos próximos capítulos, estamos aí para lançar agora em maio um edital de Cidades Inteligentes e Sustentáveis, um desafio tecnológico de inovação aberta. Estamos estruturando Centros Avançados de Tecnologia, os CATs, que é uma ação que tem um comitê de altíssimo nível envolvendo ali representantes da Academia Brasileira de Ciência, da SBPC, do setor produtivo, do Ministério, do CNPq, para que a gente possa definir instituições que vão receber um aporte de recursos significativo para fazer algo diferenciado. diferenciado. A gente precisa começar a ter instituições mais especializadas. É um diagnóstico de que as nossas universidades e as nossas parques tecnológicos, em geral, têm um nível de transversalidade muito grande. Atuam em todas as áreas muito bem, mas não são expoentes em quase nada. Destacam-se, às vezes, em poucas situações. O que a gente precisa é dar mais diferenciação. Por exemplo, quando a gente fala aqui, a gente fala do SEMPS. O SEMPS foi uma estrutura que foi criada pela Petrobras e que hoje a gente é líder no mundo em termos de exploração em águas profundas. A Embraer foi criada a partir de um centro tecnológico da aeronáutica que focou no desenvolvimento aeronáutico. E aí a gente tem hoje uma das empresas que disputam o mercado a nível internacional. A gente tem a Embrapa que foi uma infraestrutura criada, focada na parte agrícola e nós somos um expoente na agricultura. E assim vai. Então, o que a gente vai buscar é em outras áreas estratégicas começar a fomentar esses centros avançados de tecnologia, esses centros de excelência, esses centros diferenciados. Vai sair também uma chamada para cadeias produtivas da bioeconomia brasileira, uma chamada para eficiência energética nas ICTs, então isso aí é interessante para as universidades principalmente que hoje tem uma dificuldade grande para pagar a conta de luz, por exemplo. Então, isso aí é para eficiência energética, para apoiar projetos de redução do consumo de energia elétrica ou mesmo de substituição disso por painéis fotovoltaicos e outras formas de energia renovável. uma chamada para centros nacionais multiusuários, que era uma demanda, já tivemos uma primeira chamada dessa em 2016 e a ideia agora é repetir essa chamada, a gente está fazendo um diagnóstico dos centros atuais, aqueles que tiveram bom desempenho, não tiveram bom desempenho, então a ideia é apoiar novos centros nacionais multiusuários e verificar dentre aqueles que hoje existem quais que estão caminhando bem, que necessitam ainda de continuidade de apoio e aqueles que não caminharam tão bem não vão ser contemplados. Tecnova 3, que é essa ação de subvenção descentralizada, nessa versão 3 a gente vai colocar também um programa de aceleração para as empresas e um programa de internacionalização dela, uma outra chamada para racionalização do uso da água com recursos do CT Hidro, um apoio para o FINEP Spin Off, essa é uma ação nova, a FINEP nunca tinha feito isso e a gente está inovando aqui, a casa da inovação aqui, a gente tem que inovar também até nas formas de fomento. E qual é o objetivo disso? É pegar centros de pesquisadores que tenham já um conhecimento de altíssimo nível, que já tenham propriedade intelectual garantida, que já estejam desenvolvendo produtos, tecnologia, que já tenha mercado até para essa tecnologia, mas que hoje continua ainda dentro do laboratório, dentro da instituição científica. A ideia é apoiar com recursos para que surja uma empresa a partir daquele conhecimento, apoiar o empreendedorismo, mas não o empreendedorismo que nem do Centelha, que é ainda para o protótipo, ainda para quem está com uma tecnologia nascente. Não, esse aqui é apoiar o empreendedorismo daquela tecnologia já robusta, já desenvolvida, já com mercado, mas que ainda não teve condições de se arriscar, digamos assim, a criar a sua empresa e colocar esse produto no mercado. Então, vai ter um recurso significativamente maior para que essas empresas possam se estruturar e surgiram as chamadas spin-off. Uma chamada para tecnologias assistivas, na forma de, apoiando ICTs, e uma outra de tecnologias habilitadoras para empresas de startups. E, dentre outras, muitas ações que recomendo vocês ficarem acompanhando ali o site da FNEP, porque mensalmente vão estar aparecendo ali algumas chamadas para a gente conseguir cumprir o nosso programa esse ano. Então, era isso, Vitor e Márcio, que eu queria apresentar. A gente sempre termina as nossas palestras aqui, a gente falando, o lema da FNEP, juntos vamos transformar o Brasil por meio da inovação. Então, estamos aqui à disposição. A FNEP, eu sou um dos diretores, a FNEP tem cinco diretores, tem um diretor de inovação, um diretor financeiro, administrativo, um diretor presidente, mas aqui, como diretor científico e tecnológico, a gente tem uma proximidade maior das ICTs e estamos aqui à disposição. Nosso lema aqui é servir e apoiar as instituições de Pestu. Muito obrigado pela oportunidade, estamos aqui à disposição. Abraço. Vitor, se eu puder dar uma palavrinha. Claro, por favor. Antes de mais nada, Marcelo, eu queria agradecer, porque realmente foi muito esclarecedora a sua apresentação sobre o FNBCT, eu mesmo, particularmente, já tinha muitas dúvidas, eu acho que você trouxe muitos esclarecimentos. Então, a primeira coisa, eu queria parabenizar. Eu acho que é uma estratégia mesmo que a gente vai ter que montar de futuro, como se relacionar com esse novo formato de financiamento da ciência e tecnologia no país. Então, parabéns. Infelizmente, eu vou ter que sair agora, eu já tinha comentado com vocês que eu estou indo para uma reunião com o Ministério de Sobre Orçamento, então, parabenizar e agradecer ao Vitor, ao Leandro e ao Gilvan pela oportunidade e deixar vocês. Vitor, te devolvo a palavra. Obrigado, Márcio, pelos comentários. Boa sorte na reunião lá para mais orçamentos. Obrigado. Então, Marcelo, de novo, quero acrescentar os agradecimentos pela apresentação. eu achei que foi uma apresentação fundamental para as intenções da Renafari, como o Márcio já falou, muitos desconhecimentos sobre o procedimento de como abordar o fundo, como ter acesso a chamadas, convites ou encomendas foram esclarecidas por você nessa sua apresentação. E, antes que eu me esqueça, eu queria te pedir se você pode mandar a apresentação para a gente disponibilizar. Eu vou colocar, mandar aqui no chat para você agora o meu e-mail. Se você me mandar a apresentação, eu posso carregar no site do evento. Ok. Obrigado. e, com isso, eu queria abrir para perguntas da comunidade para o Marcelo. Eu só queria colocar, Vitor, eu preciso sair aqui no máximo 10 horas, porque aí também tem uma reunião de diretoria hoje aqui. Está legal. Está à disposição. Temos mais 15 minutos no máximo, um pouquinho menos, para te dar tempo de tomar uma água para a próxima reunião. uma pergunta do Cláudio. No chat? Não, o Cláudio levantou a mão para fazer uma pergunta. Ah, tá. Cláudio, por favor. Não, eu achei muito interessante a apresentação. Muito obrigado. Isso é ótimo. Eu acho que a Renafai tem que se organizar para a gente enviar uma demanda. Agora, pelo que você falou dos editais abertos, me pareceu muito interessante essa oportunidade dos laboratórios abertos de prototipagem. Eu acho que isso é uma coisa que teria aí, fica a minha proposta para o conselho da Renafai, que é assim, é muito simbiótico com o que a gente faz. Se a gente pudesse montar um laboratório aberto de prototipagem, que vai desde eletrônica, mecânica, toda essa parte de aditivos, de impressoras 3D, cortadoras e lasers e etc., a gente poderia servir a uma comunidade maior e servir a nossa própria comunidade, porque uma boa parte do que a gente faz em termos de instrumentação é a base de prototipagem. Essas prototipagens, algumas delas poderiam ir parar na indústria, sim. Agora, eu não sei aí, do ponto de vista da FINEP, se essa prototipagem, quer dizer, servindo ao ambiente de ciência básica e servindo ao ambiente de inovação, se estaria dentro desse edital. Acho que vale a pena a gente dar uma olhada nesse edital. Marcelo, você poderia comentar um pouquinho sobre isso, por favor? Posso, posso. Cláudio, eu sugiro dar uma olhada lá na página da FINEP, lá no acharem o edital. Ele é um edital que tem uma ideia de dar uma distribuição bem, buscar ter uma distribuição econômica em todo o Brasil, então tem uma limitação ali de quantitativo de laboratórios que vão ser apoiados por Estado, para a gente poder tentar balancear, mas ele tem isso que você está falando, ele tem esse viés de colocar lá equipamentos para prototipagem rápida, então se você botar um CNC, uma impressora 3D, um dispositivo de fabricação, de prototipação de placas eletrônicas, uma série de coisas que você pode colocar, tudo isso está exatamente dentro do escopo dessa chamada, tá? A única condição que nós estamos colocando ali é que tenha, que esse laboratório fique disponível não apenas para o grupo que montou o laboratório, mas para toda a comunidade, tanto a comunidade acadêmica, onde ele vai estar instalado, quanto as empresas, principalmente as startups que estejam orbitando ali aquele ecossistema, tá? Então, assim, é exatamente isso que você está falando e eu acho que tem tudo a ver quando você fala em, por exemplo, instrumentação para física, para... Vocês precisam desse tipo de equipamento, de laboratório. Então, dá uma olhada lá, submeta a proposta e torço bastante por vocês aí. Perfeito. Próxima pergunta da Ana Amélia, Machado. Olá, queria agradecer de novo, sim, foi excelente a sua apresentação, tirou várias dúvidas e o que eu queria... Na verdade, eu tenho duas perguntas, uma que tem a ver com como que a FINEP protege a propriedade intelectual das possíveis invenções que acabam indo parar, quem sabe, numa spin-off, considerando que nós somos um grupo de físicos, somos cientistas, não temos muito aquele padrão de engenheiro. Então, quando você tem uma ideia que sai, que essa ideia sai porque a gente quer estudar física fundamental, a gente quer ver partícula, é isso que a gente quer ver. Aí você vê que o teu detetor não funciona para ver aquela física, né? Então, você vai ficar pensando, mirabolando uma ideia de melhorar um detetor ou fazer um detetor novo. Aí, a gente não... Aí a gente publica um paper e aí tem um problema, porque no momento que você publicou o paper, você não pode mais fazer breveto, né? ou você não pode fazer mais o teu... assegurar a tua ideia, porque aquela ideia já foi divulgada na comunidade científica. Então, assim, eu vejo que a nossa comunidade tem essa um pouco essa... não vou dizer nem dificuldade, mas a gente não é experiente em fazer isso, né? A gente não é experiente em fazer spin-off. Então, eu queria saber como que a FNEP protege a gente disso e a segunda questão tem a ver com marketing, né? De novo, somos, quem sabe, bons, talvez, em fazer alguma coisa do ponto de vista de ciência fundamental, mas a gente precisa muito de apoio de marketing. Eu vejo muito com colaborações americanas que Estados Unidos, Fermilab, CERN, ganham muito financiamento, porque eles sabem vender o produto para a população de forma geral, né? Então, isso também é outra coisa que eu queria que você discutisse, se puder. Obrigada. Ana, vamos lá. Com relação, especificamente, à propriedade intelectual. A FINEP tem uma prática, um uso de costumes aqui da FINEP de ela não intervir na questão da propriedade intelectual. Embora ela pudesse, por ser ela a financiadora, até exigir participação na propriedade intelectual ou qualquer coisa assim, ela não faz isso, isso fica aberto. Quando você vê os modelos de contrato nossos aqui dos convênios de fomento e tudo mais, tem uma cláusula lá específica que diz assim, a instituição, a seu critério, pode proteger a sua propriedade intelectual, a FINEP só pede que isso seja comunicado para nós, mas nós não interferimos nessa parte. Aí fica o próprio pesquisador, a própria instituição que desenvolve, que proteja a sua propriedade. no tocante à questão que você está falando do spin-off, a gente está tentando começar a incentivar isso no Brasil, porque eu vi que isso realmente existe muito pouco. Eu passei dois anos no Leti, Laboratório de Eletrônica e Tecnologia e Informação lá em Grenoble, na França, e é interessante contar em dois minutos a experiência, o Leti ele é ligado ao Comissariado de Energia Atômica da França, ele nasceu para o desenvolvimento da bomba atômica francesa, então ele era dentro do projeto nuclear francês. Só que nos idos lá da década de 60 e tudo mais, não tinha a indústria de microeletrônica que a gente tem hoje, então eles precisavam desenvolver dispositivos, sensores, equipamentos eletrônicos para o desenvolvimento nuclear. O que aconteceu? Esse laboratóriozinho, que era um laboratório dentro do centro de pesquisa atômica, começou a crescer, crescer e crescer e ele se tornou muito mais importante do que o desenvolvimento de energia atômica hoje. Então, quando eu estava lá em 2012, 2013, o governo francês encerrou lá naquele centro de Grenoble qualquer pesquisa na área atômica e ele hoje é uma referência na França para desenvolvimento na área de microeletrônica. Tem um monte de spin-offs dele. Então, Wafer SOI, aquele Silicon Isolator, aquilo ali foi uma tecnologia desenvolvida dentro do Leti que saiu um spin-off que é a Soitec, que é uma empresa gigante hoje que vende o Wafer para o mundo inteiro, o Wafer SOI. a parte toda de detetores de infravermelho que aí eu fui para lá por causa disso para a gente estudar detetores de infravermelho foi desenvolvida dentro do Leti e deu uma spin-off que é a SOFRADI que é um fabricante gigante de sensores de infravermelho na França. Então, assim, a gente tem pouca essa experiência mas mesmo aí como você falou na física experimental na tecnologia básica na pesquisa básica a gente às vezes encontra possibilidade de desenvolver tecnologias e que quem sabe pode dar origem a um spin-off de algumas empresas de sensores de equipamentos de medição mas a pesquisa básica é a pesquisa básica pesquisa aplicada é aplicada e o investimento é outra coisa a gente tem que atuar como FINEP em todas essas áreas então a gente está aqui para apoiar a infraestrutura para apoiar projetos de pesquisa básica em física e apoiar a startup que por um acaso surja dentro de um desenvolvimento desse a gente atua não sei se respondi o que você queria mas acho que é isso faltou só a parte de apoio apoio de marketing apoio da ideia como que se dá continuidade a isso você apoiou você financiou e qual é a continuidade porque não adianta você criar startup boas ideias mas o início é complicado qual é a continuidade desse financiamento isso a continuidade dele por exemplo criou a startup ela está ganhando robustez ela pode continuar concorrendo com recurso de subvenção que é recurso não reembolsado ou daqui a pouco ela pode optar pelo crédito da FINEP que também é um crédito com valor reduzido ou ela pode receber um investimento aquele programa que eu falei o FINEP Startup que é investimento da FINEP ele na maioria dos casos esse investimento é exatamente para isso que você está falando para marketing para que essa empresa que nasceu que tem um produto de bom de um bom agregado tecnológico ali que tem mercado mas que ainda tem pouca experiência que não tem condições de ir mais a fundo ela recebe um investimento da FINEP de um milhão um milhão e duzentos para atuar em marketing por exemplo então assim a gente apoia sim tem várias ferramentas fica difícil aqui contar tudo que a FINEP faz em cinco minutos tá bom obrigado Marcelo acho que ainda tem uma pergunta do Leandro aí o Leandro próximo Leandro na fila Marcelo obrigado pela palestra foi muito interessante e eu queria só trazer um ponto aqui a nossa área de física de altas energias é uma área que a gente trabalha em colaborações internacionais grandes e em projetos de longo prazo a gente demora dez anos para fazer um detetor e a gente não desenvolve tanta coisa sozinho dentro do laboratório na universidade por exemplo um dos detetores do CERN fez um detetor de silício de duzentos metros quadrados isso aí você só faz com uma empresa junto trabalhando então no nosso processo aqui a participação da empresa se dá no projeto de pesquisa e desenvolvimento que é um projeto onde tem mais erro do que acerto é um projeto em que você erra muito até acertar e erra durante algum tempo às vezes tem projeto que demora três, quatro anos e isso às vezes é difícil de financiar porque o ganho está muito lá na frente a gente tem projetos que é de construção de detetor que a gente demora três, dois anos construindo detetor aí sim é um projeto em que a firma as empresas têm até preponderância em relação às universidades na hora de construir aquilo então nós temos uns tipos de necessidade de financiamento que são um pouco diferentes eu acho que o Brasil o grupo brasileiro está num momento de criar esses grupos de excelência nas áreas por exemplo vou dar um exemplo de detetor de silício com alta granularidade grande timing alta frequência resistência à radiação tem vários grupos trabalhando nisso e isso é uma área estratégica e esses projetos não vão ser certamente a gente não vai ter expertise enquanto o desenvolvimento por restrito à universidade porque envolve todas essas coisas que eu coloquei do lado um compromisso de seguir durante três, quatro anos um projeto para poder assumir a responsabilidade de tocar isso e só assumindo a responsabilidade que a gente vai ter expertise e ganhar um reconhecimento então esse tipo de financiamento às vezes escapa um pouco mesmo nesses projetos porque tem duas coisas diferentes um é o pesquisa e desenvolvimento que dá erro dá erro e acerta e o outro é aquele compromisso de construir alguma coisa ao longo de anos então eu queria trazer aqui como é que a gente lidar com essas não essas coisas que são um pouco típicas da área não são projetos que são maior volume e que envolvem maior número parceiro então Leandro pelo que você está falando eu tenho que entender mais a fundo qual é a questão mas quando você está falando de um desenvolvimento de longo prazo e com uma singularidade bastante específica de fazer um sensor ligado ao CERN ligado a um projeto específico tudo mais isso tem digamos assim a cara de uma encomenda sim porque não elaborar montar uma proposta submeter lá ao conselho diretor por todas as instâncias encaminha isso para o Ministério de Ciência e Tecnologia para a Secretaria Executiva na forma de um projeto de pesquisa e aí a minha sugestão que esse projeto seja um projeto de um ICT sim em que coloca lá dentro do projeto recursos para a contratação da empresa como serviço de terceiros para viabilizar o desenvolvimento que vocês estão pensando tá então não tenho a receita de bolo cada situação é uma cada projeto é um mas eu venho do Centro Tecnológico do Exército a gente trabalhou lá no desenvolvimento por exemplo de um equipamento de margem térmica que não existia no Brasil o Centro não tem a capacidade industrial Fabril de fabricar o equipamento como um todo então a gente trabalhou sim em parcerias com empresas nesse desenvolvimento trabalhamos em parceria com a Unicamp com a PUC com uma série de outros com o o o o CTI Renato Archa né com vários centros no desenvolvimento de sensores então fazer essa orquestração é complexa tá isso não é fácil não mas é possível você monta o instrutor monta esse grupo de trabalho propõe o projeto e aí vamos deixa o o comitê os comitês analisarem e se tiver condições eu acho que é meritório sim e vocês teriam o recurso que vocês precisam Obrigado 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 mais uma vez acho que já são 10 em 1 podemos te liberar na próxima reunião mas seu contato vai ser fundamental para a gente dar sequência às intenções da Renafá então eu já recebi sua apresentação já carreguei no site do evento e vamos manter contato com os próximos passos muito obrigado mais uma vez eu que agradeço a oportunidade uma boa continuação de evento para vocês tudo de bom obrigado Mário um abraço bom então agora a gente dá início a apresentação do Leandro que vai fazer um resumo das intenções dos próximos passos Leandro ok deixa eu compartilhar aqui minha apresentação estão vendo aí sim só quanto ao tempo só para a gente ter claro aqui nós estamos bastante atrasados estamos meia hora atrasados mas eu acho que a gente precisava dar espaço para o da FNEP falar quanto ele queria acho que foi muito útil então agora a gente tem a do Leandro e depois a do Marcelo eu acho que você acho que você é rápido aqui então o que eu a minha ideia aqui é falar sobre esse projeto nacional para física de altas energias que nós estamos quer dizer a Renafai está querendo organizar para submeter dentro dessa possibilidade de financiamento do FNDCT e por causa disso nós estamos organizando um pré-documento e com uma participação ampla e a minha ideia aqui é dar uma visão geral disso de que a gente espera porque claro para todo mundo a nossa área de pesquisa é uma área bastante ativa nós trabalhando principalmente em grandes colaborações internacionais e temos assim acesso a inovações tecnológicas isso é uma versão além do desenvolvimento científico do conhecimento da física básica que a gente é de fato a razão da gente trabalhar a inovação tecnológica vem junto e isso é que demanda maior financiamento e num projeto como a FINEP isso é foque em foque principal o objeto da pesquisa nós sabemos estamos trabalhando em vários tópicos como estão isso aí e os grupos brasileiros assumiram posição de liderança em vários tipos de experimentos então do lado da física básica eu acho que a coisa tem ido muito bem a gente tem aqui uma série de que que nessa apresentação nesse workshop os experimentos que estão em atividade experimentos que pediram para ser reconhecidos experimentam pedindo financiamento que envolvem pescadores brasileiros são esses aí em azulzinhos que estão funcionando e são apoiados pela ANAPAI em Angra está funcionando e está pedindo apoio os em vermelho aí são os que estão em construção em desenvolvimento pediram algum tipo de apoio essa área vem lá da década de 40 isso mas só a partir da década de 80 e que os grupos a partir inclusive de uma iniciativa externa que foi do CERN é que a área foi revitalizada no Brasil e alguns grupos inicialmente só o CVPF e o Unicampo mantinham atividade nessa área hoje em dia a gente tem ela esparramada em vários estados aí do Brasil e fundamental nisso foi a criação da ANAPAI em 2008 a ANAPAI a partir das atividades que levaram a ANAPAI nós tivemos dois projetos FINEP um anterior à ANAPAI mas já estava dentro desse processo de criação da ANAPAI o outro já organizado pela ANAPAI o acordo com o CERN que levou um financiamento pequeno mas parcial de atividade no CERN hoje também foi nessa ordem assim como vários projetos na FAP nós não temos tido financiamento regular muito tempo a coisa está muito difícil e o Ministério através da ANAPAI tem tampado buracos aqui e ali nas nossas necessidades o que a ANAPAI fez? é aí que a gente vai chegar no que interessa mas a ANAPAI mapeou a área fomentou a colaboração e agregação de grupos na história de preparar projetos que não fossem disjuntos não fossem competidores uns com outros mas fossem que houvesse uma sinergia criar uma visibilidade dos grupos externos para criar uma visibilidade aqui dentro tudo isso levou depois de uma longa batalha a esse projeto da Associação do Brasil ao CERN que está no Congresso agora como eu fiz a pergunta para o diretor da FINEP o problema é que nós por exemplo vou pegar no exemplo do CERN as outras colaborações tem coisas parecidas nós estamos discutindo o detetor que vai ser implantado em 2026 desenvolvimento tecnológico voltado para esses detetores que vão ser instalados no CERN a partir de 2026 e enquanto isso a gente está operando um detetor até 2025 que está lá então a gente tem necessidade de operar esse diretor a analisar os dados e ao mesmo tempo ter financiamento para trabalhar com R&D para fazer coisas novas e só se as empresas brasileiras estivessem envolvidas nesse desenvolvimento é que a gente vai ter o que se deseja que é um spin-off que é uma produção domínio da tecnologia nacional então a ideia nós sabemos aqui isso é um slide para mostrar para ele na prática internacional são projetos de 3 a 5 anos que são seguidos continuadamente a avaliação claro e cumprem os cronogramas mas temos problema de cumprir cronograma com financiamento que não é pré-aprovado que a gente não pode garantir e isso não permite isso impede assumir lideranças junto a colaborações impede impede envolver empresas então o nosso projeto que a gente visa essencialmente atacar esse ponto o projeto que a gente está preparando é para permitir que a gente assuma liderança para permitir que a empresa nacional possa participar e a gente possa ter expertise desenvolver expertise então dentro do nosso projeto pensando em envolver empresas nacionais pensando em estabelecer núcleos de excelência a gente procurou ver qual é o tipo de financiamento a gente tem três tipos diferentes primeiro a gente precisa de viagem a gente precisa de viagem para o laboratório quando é fora do Brasil viagem para congresso viagem para interações entre parceiros e viagens que envolvem nós pesquisadores técnicos eventualmente estudantes e até pessoas das universidades e das empresas o tipo de financiamento que a gente tem hoje em dia é muito amarrado em relação a alguma dessas coisas por exemplo o último projeto Sinep só permitia viagem para tomar dado eu não podia ir num congresso eu não podia conversar com meu parceiro da Inglaterra sobre como é que nós estamos desenvolvendo o detetor então esse é um tipo de coisa que a gente tem que estar claro no nosso é claro que nós temos as taxas de humanitação e operação dos detetores que estão em atividade e manter isso nós temos sempre pago isso por um ano de atraso um pouco mais é importante a gente manter essa coisa em dia e o que a gente não tem um financiamento substancial para projetos de pesquisa de desenvolvimento e para construção de detetor para poder assumir a responsabilidade de construir um grande número com antecedência e para ter participado do desenvolvimento então pegando o LHC também de exemplo e lembrando a discussão de ontem com as firmas que as firmas reclamam muito sobre recursos humanos que eles não tem como financiar recursos humanos provisórios para desenvolvimento de projetos na universidade a gente tem essa mão de obra provisória com alunos de pós-doc ou alunos de pós-graduação e a gente então precisa de financiamento tipo 3 anos 5 anos para manter a coisa rodando assumir compromisso e coisas mais sérias na hora de instalar um detetor de ter uma firma que vai fazer 300 metros quadrados de detetor e colocar todos e calibrar e etc e tal então essa é a pergunta que eu fiz para ele eu acho que a gente tem que ter claro isso no projeto que a gente faz deixar bem claro essa peculiaridade sobre o projeto em si como é que a gente pensa em estruturar a parte de instrumentação eu tinha deixado aqui resistência a realização alta granulidade alta granulidade de timing de alta frequência que é mais a ver com cerne mas tem outros mas nós temos grupos e nós mapeamos que nessa área as nossas ações é claro que existe uma eletrônica que tudo está ligado a eletrônica de algum jeito tem detetor de radiação cintilante detetor de radiação cherencobre detetor de zahase detetor de sinistro cada um desses grupos e a radiação cherencobre cintilante fala em do si eu acho que a da PUC tem sido pensado em vários lugares aí esses grupos é importante que haja uma sinergia dos grupos que eles trabalhem juntos e que o projeto seja junto nós não podemos apresentar um projeto do que tem a parte do CTA a parte do LHCB a parte do OG nós temos que aparecer um projeto que a gente está voltado para uma área em que a gente quer desenvolver uma expertise se passarmos nacionalmente ter grupos que são referência internacional então o nosso projeto tem que ser centrado no tipo de ação o tipo de detetor e nós temos que dar prioridades para algumas áreas que nós achamos que tem mais viabilidade de serem apoiados é claro que todos os projetos tem seus méritos mas na hora de ser apoiado vai haver o julgamento da prioridade imagino que a FINEP vai para financiar alguma coisa vai querer saber uma razão e vai exigir uma certa concentração nós temos que ter o jogo de cintura de manter as atividades em várias áreas mas sem procurar uma sinergia um trabalho em conjunto a mesma coisa acontece na área de computação que é outra área que eu estou chamando de computação o nome talvez seja muito adequado a gente tem computação distribuída inteligência artificial aqui a gente tem um bom exemplo ontem mesmo Seixas trouxe duas firmas das quatro que saíram de spin-off do trabalho aqui a gente tem menos empecilhos porque o financiamento a longo prazo a construção de detetores não existe então o trabalho dos alunos o contato com o meio permite permitiu mais facilmente formar firmas e criar uma expertise na área nós temos o banco de dados de quase três ou quatro experimentos do LHC do LHC não LHCB o Alice o Atos está baseado no Glence que é um projeto nascido na UFRJ e que é referência lá já no então o que eu queria em relação ao projeto a gente entendendo que nós temos uma área muito ativa no Brasil criamos uma massa crítica muito grande estamos em condição de assumir a responsabilidade de propor e a Renafai foi muito importante para organizar para dar visibilidade dinamizar os grupos brasileiros e agora nós estamos na posição de dar um passo a mais de virar centros de excelência reconhecidos e para isso nós precisamos financiamento específico que não existe no momento para permitir atrair empresas para permitir nos aglutinar e procurar aprender um pouco com os outros países trazer o exemplo deles para cá para envolver e talvez a partir da reunião de ontem que nós tivemos uma discussão com o pessoal do CNPEN que eles também reclamam disso as empresas também reclamam disso talvez em algum momento a gente precisa chamar esses órgãos de fomento a comunidade científica através da Renafai do CNPEN as empresas e discutir um pouco sobre o que é necessário na nossa área as especificidades para a gente ter um projeto e ter um financiamento adequado para o que a gente nós nos propõe e que nós acredito somos capazes de fazer é isso que eu queria falar eu acho que não foi muito bom e deixar o recado que esse é o espírito para mim pelo menos do projeto que a gente quer fazer do projeto que a gente está preparando para conseguir talvez como encomenda conseguir alguma coisa ok Victor obrigado Leandro vou abrir para perguntas primeira mão levantada muito bacana Leandro muito bom gostei eu só queria sugerir a inclusão dessa parte de instrumentação de lasers também os lasers hoje são usados desde para os vários diagnósticos a vários detetores também então lasers e eu acho que outra área importante para a gente começar a entrar e aí tem um convênio inclusive entre o CNPEN e o CERN é essa área de high-TC superconductors e a gente pode ter desenvolvimentos aqui no Brasil que são interessantes para vários experimentos que usam quase todo mundo usa criogenia e usa campo magnético Cláudio é claro que eu não procurei ser completo inclusive como tinha possibilidade de falar para a FUNEP eu queria ter um tópico que você vai só levantar ponto mas em relação a isso ontem apareceu uma possibilidade muito grande não sei se você estava na reunião com o Zé Roque o Zé Roque está propondo uma reunião do CNPEN com a comunidade com a possibilidade de criar algo como uma divisão dentro do CNPEN ligado a detetores a partir dos interesses do CNPEN a partir dos interesses da área então acho que isso é uma coisa que está encaminhada para uma discussão nesse sentido e a partir daí definir quais são as áreas de interesse eu levantei alguns pontos mas é claro que na hora da parceria a gente tem que levantar o que tem que estar de acordo a gente não pode impor isso então eu acho que nesse sentido se a gente tocar adiante essa reunião com o CNPEN para definir quais são os pontos que a gente pode desenvolver a gente vai chegar em alguma coisa acho que em princípio nada é excluído eu levantei alguns pontos agora também certamente a gente não vai poder fazer tudo porque tem que começar por algum lugar e com os recursos que tem tem que aproveitar as vocações locais o CNPEN já entrou nessa é isso aí eu acho que a gente tem que discutir mas a gente tem que ir nessa direção eu acho que é correto e não precisa ser centralizado pode estar localizado próximo de onde há melhor vocação e formar uma rede precisa ter a rede temos que trabalhar com a rede temos que compartilhar o conhecimento e ir para frente e onde é possível a gente leva é assim que se criam as áreas de expertise em qualquer lugar acho mais perguntas ok nenhuma não mas eu queria só agradecer o Leandro e reafirmar essa mensagem que ele passou na apresentação dele de que a gente só vai conseguir dar um passo de qualidade se a gente aproveitar bem a superposição do trabalho que a gente tem e a conexão com a indústria nacional vocês ouviram o presidente da FINEP falando quão importante é para eles esse vínculo com a indústria nacional que a gente já tem em alguns casos e pode melhorar sempre e o outro aspecto que às vezes é difícil é a gente deixar de pensar especificamente no nosso experimento o nosso objetivo científico final último e conseguir trabalhar mais como um grupo como uma rede mesmo para poder dar esse salto de qualidade nos apoiando em cima do que a gente faz em comum e faz bem eu acho que esse esforço que a Renafai está fazendo nos últimos meses já mostrou os seus frutos de colaborações que apareceram de pessoas que perceberam que estão fazendo exatamente a mesma coisa só que em outro experimento tanto em instrumentação quanto em análise de dados barra computação simulação o Marco levantou a mão Oi consegue me ouvir? é só uma observação rápida não vou levar muito tempo mas eu tenho a impressão que esse CATS esse Centro Avançado de Tecnologias que ele mencionou e que ele eu acho que enfatizou inclusive durante a apresentação dele parece ser o caminho não? ou pelo menos um dos caminhos que já estão preparados para isso eu não sei eu não vi nenhum detalhe sobre o edital se já existe um edital ou como é que isso vai ser estruturado mas pela pela manifestação dele eu imagino que da conversa de ontem com o Roque essa parece ser a direção eu acho que a gente tem que é isso aí tem que estudar um pouco para ver o que está próximo e procura conversar eu fiz a pergunta para ele exatamente aquilo eu acho que a gente talvez tenha algumas especificidades que possa levar a necessidade de uma encomenda que seja assim ou assado mas a gente tem que analisar as possibilidades todas com calma e preparar um projeto que tenha que caiba eu acho que agora nós temos nós temos toda a informação tem uma informação técnica científica da comunidade com esse levantamento que a gente tem fazendo e nós temos contatos nas agências então o CTC vai ter que trabalhar nessa nessa interface agora de fazer o projeto caber dentro do lugar correto que a agência quer que a gente submeta ou que a gente induza isso vai ser acho que vai ser um trabalho árduo que o CTC vai ter que fazer nos próximos meses para até o final do ano digamos assim ter uma visão clara do caminho a ser seguido Gilvan só queria comentar que olhando como o Leandro falou essa a minha visão só 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 cabe uma encomenda porque é uma coisa muito específica e representando uma rede ou seja nós não vamos competir com quem competir com nós mesmo não faz muito sentido então teria que ser uma encomenda ou seja a gente tem que eu acho que aqui cabe também o o CBPF no diretor como ele tem contatos com o ministério a gente tentar uma reunião talvez com o secretário executivo do ministério e apresentar isso a ele que a gente vai fazer esse projeto como uma encomenda e aí uma encomenda finep acho que seria o caminho mais adequado acho que é isso Ana Amélia Oi Leandro eu queria eu queria fazer uma pergunta até bem talvez idiota mas é que como a gente está começando todos nós estamos aqui porque queremos nos reunir e resolver os nossos problemas incomuns e aí a gente cria esse centro como quer que seja a minha questão é esse talvez seja o momento para que a gente também defina certos padrões para que daqui uns 10 anos a gente não esteja se matando entre a gente eu preciso de um técnico engenheiro você tem um cara lá ele vai para o LHCB ele vai para o DUNI entendeu são certas coisas que acontecem em todo lugar do mundo não é porque vai acontecer vai acontecer com a gente também né mas talvez esse seja um momento em que já que estamos começando do zero aqui tem que ser pensado direitinho né esse engenheiro como vai esse técnico esse aluno essa viagem vai para quem entendeu eu acho muito importante eu acho que isso está no desenho do projeto que a gente tem que fazer a gente tem que ser esperto o suficiente para evitar armadilhas que a gente já conhece certamente vamos cair em alguma mas pelo menos que a gente cai nas que a gente não conhece tá bom tá só um comentário obrigado bom então dado o adiantado da hora a gente pode passar acho que para a apresentação do Marcelo já falando de um dos capítulos possíveis capítulos do que vem a ser esse projeto acho que vale a pena comentar porque o que a gente está chamando de capítulo aqui não necessariamente vai se transformar em um capítulo escrito do que vai ser esse projeto como vocês estão acompanhando a discussão fica claro ele não sabe o formato desse desse projeto até que a próxima rodada de discussão com as agências seja feita o que a gente está chamando de capítulo é uma espécie de um bloco que unifica o nosso trabalho e que depois vai ter que ser adaptado massageado no formato adequado que a agência achar que a gente deve submeter Marcelo por favor vamos lá Vitor pois é só para contextualizar um pouco deixa eu só mostrar para quem viu aqui a nossa programação então justamente isso que o Vitor falou quer dizer a gente dividiu esse trabalho o Leandro mostrou ali no slide dele não sei se ficou tão claro mas a gente dividiu esse trabalho em um capítulo que a gente chama de capítulo dois que é a parte realmente de instrumentação digamos de detetores aí o capítulo três que é a parte de eletrônica que a gente vai discutir à tarde e o quatro que é a parte de computação digamos então a ideia é a gente fazer a gente fez essa essa divisão para poder facilitar as discussões então agora a gente vai fazer deixa eu preparei dois slides aqui só para contextualizar a gente vai começar então essa discussão sobre esse esse capítulo dois do projeto né que a princípio que os editores são o Vitor e eu né e a gente então para iniciar essa discussão né de uma maneira concreta a gente dividiu esse 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 assunto né de instrumentação nessas três partes né então uma de semicondutores que a gente pensou em duas subdivisões né detetores de silício ultra rápidos e CCDs né que estão aqui esse tipo esse tipo de detetor tem o movimento de vários experimentos né e acho que basicamente todos os experimentos do LHC o CCD por exemplo o Cone né que tem que usa essa tecnologia a parte de detetores a gás né então a gente também dividiu em gás eletromultipliers e os RPCs e aqui a gente fez um um blocão lá o Leandro mostrou como né cintiladores e xerencove a gente fez uma coisa só detetores de fótons digamos assim detetores que lidam com fótons né que aí abarca vários experimentos que os grupos brasileiros estão envolvidos né então a gente fez essa divisão para começar a conversa e a gente convidou algumas pessoas para participar para desenvolverem essa esses assuntos essa esse convite né eu acho que é muito importante frisar aqui né esse convite foi feito baseando-se na verdade na participação justamente no workshop obviamente num certo histórico mas principalmente no workshop da Renafai do ano passado então essencialmente as pessoas que participaram desse workshop que apresentaram trabalhos a gente foi lá e então viu que essas pessoas tinham esses interesses e a gente estava envolvido nesse tipo de projeto então a gente convidou essas pessoas para ajudarem a gente a participarem da elaboração desse documento mas eu acho que o mais importante aqui né dessa essa discussão que a gente vai começar agora então a gente vai fazer organizar a discussão a partir dessa primeira proposta né de organização então a gente vai ter a Irina falando sobre a parte de semicondutores aqui eu acho que vai ter uma divisão né o Sandro o Tiago o Felipe também vão falar um pouquinho cada um vai falar um pouquinho tem a parte de detetores aí a Ana Amélia detetores de fótons né a Ana Amélia vai fazer uma introdução um overview aí dos trabalhos nessa área mas eu acho que o mais importante aqui é a gente deixar bem claro que esse eu até falei várias vezes pro pessoal do CTC que eu acho que essa sessão é a sessão mais importante do workshop porque é justamente onde a gente tá abrindo né a discussão pra toda a comunidade então a ideia que como o Vitor falou não tem nada fixo nada escrito em pedra a ideia a gente propôs essa organização convidou essas pessoas para ter um V0 para começar a sair alguma coisa mas a ideia realmente é que agora a gente tem essa discussão e que as pessoas então possam né fazer sugestões comentários e principalmente né que eu grifei aqui contribuir com a elaboração do documento né então todo mundo que é sempre mais fácil mandar do que fazer mas então aqui acho que é a oportunidade das pessoas realmente contribuírem né e levantarem mesmo na nossa elaboração né a gente é dessas pessoas que a gente convidou né houveram vários comentários ah vocês esqueceram do do RPC lá no no OG não sei o que então houveram né várias óbvio que a gente não é onipresente né nem onisciente então não sabe tudo o que está acontecendo então é muito importante que tenha essa participação da comunidade né e que as pessoas então levantem a mão e falem olha acho que seria legal acrescentar isso acrescentar aquilo né e etc e como também o Leandro falou acho que uma coisa muito importante que a gente tem que manter em mente pra pra essa pra esse elaborar esse documento é justamente né essa organização em tópicos e não em experimentos né que é o que o Leandro falou né a ideia nossa é convergir as pessoas e não não dividir cada um ficar lá no seu cantinho né e ter um capítulo de cada de cada experimento mas realmente em termos de de tópicos tá então deixa eu parar aqui já falei demais então acho que é interessante a gente começar com essa com essa discussão então a princípio a gente vai começar com o pessoal aí de detetores a gás não sei quem vai começar o Sandro talvez bom dia pra todo mundo tá bom vou começar me dá 30 segundos só pra eu fazer o sharing aqui e e peço desculpas porque eu tenho outra pessoa trabalhando aqui no meu office então tem outra reunião acontecendo vou tentar ser muito breve tá só um segundo é como mais uma vez estão vendo de lá de manhã em tela cheia né eu vou pedir Sandro Sandro Soma desculpa a Anamélia tinha pedido pra começar pode começar então já parei no sharing pode você que me chamou mas desgordei é eu esqueci eu consegui aquela ordem vamos lá oi pessoal vocês estão conseguindo ver aqui a tela sim só não tá em tela cheia agora vou colocar é obrigado Marcelo e desculpa Sandro que até acabo tendo a deixa o final da minha apresentação acabo dando a deixa pra você eu vou falar sobre detetores de luz em nome do Ulisses do Anderson e do do André não vai o que não vai ok bom então a princípio né a gente precisa saber os ingredientes básicos pra fazer pra fazer um detetor pra desenvolver todos os trabalhos de instrumentação então basicamente o que você precisa saber é qual é a energia da luz que tá sendo detetada e qual é o meio de interação dessa dessa luz né a partir daí começa todo o nosso trabalho de pesquisa e desenvolvimento então os nossos sensores ou seja aquilo que vê a luz o nosso fotossensor né o sensor ativo os usuais fotomultiplicadores os APD CPM CCDs e SQIPER CCDs são os sensores que vão ver essa luz e transformar essa luz em sinal elétrico né então tem toda uma parte de instrumentação de desenvolvimento de potencialidades pra esses detetores CPMs que funcionam em ambientes criogênicos CPMs que funcionam dentro de água em temperatura normal e a parte da eletrônica de leitura também toda uma infraestrutura e uma pesquisa e desenvolvimento nessa área e logo após obviamente a parte de processamento de dados e análise e simulação só pra deixar um pouco claro que as vezes a luz que a gente tem que ver com o nosso fotossensor não vem no comprimento de onda que nossos olhos ou os nossos PMTs conseguem enxergar aí a gente precisa de óculos né então o que eu vou falar nessa apresentação são exatamente a parte dos desenvolvimentos que está sendo feito no Brasil tanto de desenvolvimento de novos óculos e novos sensores novos olhos então vou me dedicar na parte de fotodetetor e fotossensor bom obviamente a nossa motivação é o estudo das partículas elementares e tudo isso acontece através das colaborações de experimentos internacionais as técnicas como disse o Marcelo cintilação aqui em fibras finas em argônio líquido e xerenco avinhado e tecnologias que estão sendo desenvolvidas no Brasil atualmente CPMs fibras cintilantes finas o arapuca desenvolvimento caracterização de novos wavelength shifters filtros de cróicos e recentemente materiais para purificação do argônio líquido vamos começar com o que está sendo feito no âmbito do experimento LHCB em que o André é o responsável do CBPF está liderando essa parte de fibras cintilantes e CPMs isso é o upgrade do sistema de tracking do experimento LHCB esse aqui é o sistema de tracking que vai ser feito baseado em fibras cintilantes então eu tenho aqui a partícula que atravessa a fibra cintilação dentro da fibra essa fibra ela é uma guia de luz leva o fóton até ser detetado pelos arreis de silicon PMS que foram criados que foram criados pela Amamatsu apositamente para o uso do LHCB bom a nossa grande a grande importância disso é que a gente precisa de ter sensibilidade a poucos fótons então que você tem um fotoelétron dois fotoelétrons três fotoelétrons e as empresas internacionais que trabalham no desenvolvimento de silicon fotomultiplicadores são Amamatsu para todos vocês me conhecerem a Ketec a Divancid que é uma spin-off da fundação Bruno Kessler aqui em Trento a Broadcom e a Philips tem também a Censel ali nos Estados Unidos mas são poucas empresas no mundo que trabalham na tecnologia na produção de silicon fotomultiplicadores apesar de não existir uma empresa brasileira que produza um CPM o feedback entre a pesquisa que está sendo desenvolvida no Brasil com a empresa faz com que eu tenha esse array que se chama S13552 desenvolvido explicitamente exclusivamente para o LHCB aqui novamente ele coloca o highlight o sistema das trajetórias lembrando que a medida da posição das partículas e das trajetórias é fundamental para a gente ter todas as informações relativa àquela partícula e atualmente com esse sistema de fibras cintilantes o LHCB vai ser o maior detetor de alta precisão já construído utilizando essa tecnologia o grande interesse está na área da indústria médica na parte de imagiamento aqui tem a resolução espacial é de em torno a 70 microns com eficiência de 99% e o maior desafio é a parte da tecelagem essas fibras são produzidas por uma empresa japonesa chamada Kurarai e elas são fibras feitas de polistirene e com ativador de PTP novamente aqui eu quero só fazer um highlight para as coisas que tem em comum com o que a gente faz o PTP também é um wavely shifter usado no photon detection do idume e a grande esse grande desafio está também no fato de que essas fibras precisam ter uma grande controle de qualidade para serem produzidas com uma grande homogeneidade o CBPF tem participado em todas as etapas mas ele tem dado uma ênfase especial na parte de eletrônica e aqui está o André com o ministro de ciência e tecnologia e a ideia deles é que alguns estudos já iniciados com o protótipo produzido pelo CBPF já estão em andamento e a ideia é começar a produção dos módulos com fibras no Brasil em breve bom a parte de cintilação agora eu vou para o experimento Dune eu coloquei também SBND porque tem grupos brasileiros trabalhando em SBND e a tecnologia é a mesma ela é tecnologia de liquidar com time projection chamber nós detetamos os fótons através também da interação da partícula na minha na minha TPC esses fótons para eventos que não são ditados pelo feixe eles servem como trigger para eventos por exemplo neutrinos de supernova e essa técnica de detecção desses fótons usando o argônio líquido ele tem esse método ele oferece uma melhor reconstrução na trajetória da partícula tem uma excepcional identificação da partícula e uma excepcional discriminação entre elétron e gama além do custo ser bem reduzido o foto detetor do do dunia ou arapuca muitos de vocês já ouviram falar n voltas mas repetindo a ideia do arapuca é ter essa armazenamento esse armadilhamento desse fóton é aprisionar fóton dentro de uma cavidade e para isso a gente usa a combinação entre filtros de cróicos e deslocadores de comprimento de onda aqui de novo eu falo o arapuca ele é o óculos enquanto o CPM é o olho considera que DUNI é um experimento que cada módulo tem 17 mil toneladas de argônio líquido então você tem que olhar para uma área muito grande o CPM ele perde por questão de dimensão então a gente desenvolve um óculos grande que possa ver essa essa luz produzida então a luz produzida dentro do argônio líquido é na ordem vácuo ultravaio 128 nanômetros e essa luz não é visível pelos sensores normais CPMs ou PMTs então eu preciso fazer um deslocamento do comprimento de onda desse foto eu uso um filtro um filtro óptico de cróico como a janela de acertação da minha caixa da minha arapuca e na parte externa eu deposito um shifter S1 vamos chamar assim e na parte interna um shifter esse primeiro shifter tem o objetivo de fazer com que esse fóton atravesse o filtro né pra que ele não seja absorvido então ele manda esse fóton um comprimento de onda que ele possa atravessar o filtro após entrar eu não quero que esse fóton saia então eu coloco ele num comprimento de onda que seja maior do que o cat-off desse filtro assim esse filtro acaba se tornando mais uma superfície refletora e esse fóton vai ter N reflexões até ser detetado pelo CPM bom o arapuca aqui tem só um desenho ilustrativo pra mostrar pra vocês os wavelength shifters que nós usamos nesse caso aqui o que tava fora é o PTP que a gente continua usando o PTP o espectro de emissão tá dentro da faixa da transmitância do filtro e na parte interna tava o TPB aqui o espectro de emissão do TPB e aqui é o espectro de reflectância do filtro dessa forma o meu fóton entra depois de várias reflexões ele é absorvido pra diminuir o número de reflexões otimizando o arapuca a gente desenvolveu o X-Arapuca que foi colocar uma barra guia de luz aqui dentro ao invés de ter esse filtro depositado na parte interna do o shifter depositado na parte interna do filtro essa barra ela também é feita do mesmo material das fibras são barras feitas de PMMA poliestirene ou PVT sempre matriz acrílica são dopadas com o Evelyn shifter e uma vez que o fóton entra ali dentro elas fazem mais uma coisa que aquela fibra elas guiam esse fóton até o CPB com essa otimização nós diminuímos o número de reflexões internas aumentando a eficiência do arapuca bom a pesquisa de desenvolvimento na área ela é feita por todas essas institutos universidades e eu coloco aqui que nós também colaboramos com o LNLS então a gente já tem alguém dentro do Cinepen que trabalha com a gente aliás o primeiro teste o primeiro paper do arapuca foi feito junto com em argônio líquido foi feito junto com esse grupo então eles nos ajudam muito também na parte de caracterização de wavelength shifters fazemos otimização da técnica de deposição desenvolvimento de filtros de cróicos novas mídias de purificação de argônio líquido agora com os professores da Unicamp que trabalham na área de materiais desenvolvimento de software simulação e análise produção de protocolos e controle de qualidade aqui são umas fotos dessa evaporadora que nós temos laboratório de leptons na Unicamp os nossos estudantes montando os modos super células que estão indo para o protodune e essas são as arapucas que nós enviamos para o SBND foram 200 módulos como esse tudo produzido e montado no Brasil no Fermilab eles estão colocando a parte da eletrônica aqui outras fotos e para mostrar para vocês isso aqui é uma super célula que está exatamente o desenho do protodune a gente está nesse momento a cada quatro dessas eu tenho um módulo e nesse momento esses módulos estão passando pela parte de montagem final e testes e instalação no protodune e aqui é um criostato que está sendo construído também na Unicamp pelo grupo do professor Pascoal se chama PULARC e a ideia é fazer o estudo de novas mídias na purificação do argonio líquido bom aqui só um resumo do que está gerando arapuca são três experimentos SBND DUNI módulo 1 e 2 protodune RAM 1 e RAM 2 produção mais de 250 pesquisadores de mais de 400 institutos da Europa Estados Unidos América Latina e agora Ásia também as empresas brasileiras que trabalham com a gente são a Opto que produz os filtros a Equatorial e a CAER um grupo da CAER que trabalham produzindo a parte mecânica também a Matol produzindo peças mecânicas a Entes e Purocal a parte eletrônica a FCA também já parceira de longa data do CNEPEN faz toda a parte de vácuo e essa empresa trabalha com cortes a laser o Arapuca também começou a mostrar interesses de outras áreas como a ótica ciência de materiais e detetores Cherenkov a partir daqui estamos com um projeto novo liderado pelo professor Anderson que é o CeArapuca o Arapuca para a radiação Cherenkov em água agora eu não tenho mais o fóton de 128 nanometros eu tenho um espectro de 300 nanometros e 400 qual é a diferença dessa Arapuca para a X Arapuca que agora eu não preciso mais depois fazer o depósito do Evelyn Shifter na parte externa do filtro e o nosso desafio nesse momento é ver qual é o funcionamento desses CPMs em água essas aplicações são os experimentos de Cherenkov para a próxima geração e eu queria dizer que já está um tanque de 200 litros o protótipo sendo usado para fazer o teste desse protótipo bom ainda na parte de Cherenkov obviamente você já ouviu falar do experimento Zvigo que está em fase de projeto e desenvolvimento liderado pelo grupo do CBPF Ulisses nesse momento eles estão fazendo simulação e otimização do design dos tanques que são a figura dessas simulações tem duas propostas alternativas para tipo de tanque a ideia de fazer um tanque a duas camadas para poder fazer a separação da componente eletromagnética imuônica e multi PMTs unidades de multi PMTs essa seria uma outra opção propostas que estão sendo avaliadas nesse momento o fotodetetor tudo isso também está em estudo pode ser feito com PMTs com grande áreas ou CPMs multissensores etc ou light guide como aquela que usamos na X-Arapuca talvez podemos pensar também algo como fibras e aí tem muita coisa para ser discutido esse aqui é um outro slide que fala sobre performance das unidades de multi PMT e eu queria ressaltar que eles estão tendo contato direto com essa empresa a Rotoplastic que é uma empresa gaúcha uma vez definido o protótipo a ideia é que essa empresa faça a produção desses novos tanques e atualmente no CBPF eles estão fazendo caracterização dos RPCs essa é a deixa que eu faço para o Sandro porque ele vai entrar com isso no CBPF eles têm quatro RPCs no plano inferior o protótipo o tanque no centro de 20 metros cúbicos de água e dois RPCs na parte superior o setup que vai ser usado para caracterizar pode ser estações Marta ou G o detetor esse detetor protótipo para as Vigo ao Cearapuca e setup de hidrofomes aqui são detalhes das fotos do pessoal trabalhando no laboratório do CBPF dos RPCs que está sendo caracterizado nesse momento bom finalmente queria só dizer que os grupos brasileiros envolvidos na parte de instrumentação dos fotos detetores no Brasil são esses eu acredito que deve ter esquecido alguém me desculpe os experimentos relacionados a instrumentação em foto detecção são DUNE SBND LHCB Lagos Weagle GSTA COSINE CONIANGRA e a maior parte do financiamento brasileiro vem dessas quatro agências de financiamento a FAPESP a FAPESP a CNPQ e a CAPES muito obrigada Obrigado Ana acho que foi um overview bem amplo dos grupos que estão trabalhando em fotodeteção estou vendo o Cláudio com a mão levantada que quiser fazer já o comentário uma pergunta bem rapidinha Ana e técnica qual é a eficiência fotônica de detecção da Arapuca em 128 nanômetros e se isso é shiftável também para 122 120 nanômetros e qual é a temperatura de operação a temperatura de operação é a temperatura do argônio líquido que é 88 Kelvin a eficiência do Arapuca o último paper que a gente produziu com resultados medidos na Universidade de Milão e na Unicamp fizemos duas medidas separadamente foi algo em torno em torno a três depende do wavelength shifter que você usa atualmente a gente usa duas wavelength shifters produzidas por duas empresas diferentes uma italiana e uma americana a eficiência foi de quanto eu não entendi o número o valor em torno a três uma é 2.8 outra é 2.5 estudos estudos estão mostrando estudos de simulação mostram que a gente pode chegar até uma eficiência de 5% ah isso aí é por cento essa eficiência da Arapuca ela é fundamental porque ela é a única que consegue te dar visibilidade para eventos de baixa energia por exemplo o Duny antes do Arapuca era totalmente cego para neutrinos de supernova para baixa energia o sistema antigo não via e qual a faixa de beta ação em termos de comprimento de onda mais ou menos é em torno a 128 nanômetros você perguntou se poderia ter 122 né é isso que eu queria ter uma ideia na verdade o que a gente faz na verdade o que a gente faz é o seguinte eu não sei te responder na verdade o que a gente faz é o seguinte dependendo do comprimento de onda que você quer trabalhar por exemplo em SBND eu tenho uma Arapuca que não tem Duny que vai para que eu quero ver visível então eu tenho um fóton de 430 que está chegando para mim então o que que eu faço eu mudei o filtro eu uso um filtro de 450 nanômetros de Katoff e uso uma barra guia de luz que me verde não me coloca no azul então para para brincar com o comprimento de onda que eu quero enxergar basta que eu mude o shifter fora e o filtro o Katoff do filtro e o shifter de dentro obrigado bom acho que a gente pode continuar se não tiver mais nenhum comentário pergunta específica dessa apresentação da Ana Sandro opa vou colocar aqui o modo que ela chega tá é só um segundo mas pode ir além vou botar em tela cheia só me avisa tá porque fica muito grande aqui pra mim estão vendo sim então tá bom dia pra todos eu não vou ligar minha câmera porque tá muito ruído aqui mas olha só meu nome é Sandro Fonseca obrigado pelo convite da Renafaz de ajudar a organizar essas inscrições a respeito de diretores a gás então eu e meus colegas aqui reunidos tentamos resumir rapidamente as aplicações de diretores a gás que são desenvolvidas pela comunidade brasileira tá eu tomei a liberdade de mudar um pouquinho a organização seguindo a orientação do Marcelo e do Vitor então basicamente eu vou falar um pouco sobre os detetores a gás os fundamentos dele as aplicações pra colisores de partículas no caso da RPC e do GEM no caso do ALICE do RPC para o CMS e aplicações pra experimentos de raios cósmicos onde eu me foquei na parte nós nos focamos vamos dizer assim no experimento MARCA eu fiz isso até inspirado porque a forma de operação desses detetores é diferente até isso a Carol falou no primeiro dia durante a apresentação dela e no final chegamos às sugestões a gente vai fazer uma apresentação a oito mãos então basicamente vou falar aqui dos fundamentos dos detetores e as aplicações então basicamente um detetor a gás como vocês sabem então quando uma parte carregada passa no meio gasoso ele produz pares eletroíons onde eles observam por esses majoritariamente esses são os processos físicos que acontecem obedecendo essa equação aqui representada abaixo ligada a espessura do gás a energia de ionização do tipo do gás e o valor médio da produção desse par eletroíons então basicamente você coloca como está representando na figura à esquerda você coloca duas placas e o gás no meio sob a influência de um campo elétrico quando a partícula carregada passa através dele ioniza esse gás como está representado aqui embaixo e dessa ionização primária vai surgindo várias ionizações secundárias essa avalanche de elétrons surge como está representado na figura aqui do lado e isso vai representar para a gente na hora de captar essa informação e transformar esse sinal elétrico basicamente vou me focar nessa parte da apresentação das aplicações para colisões de partículas em especial o experimento CMS que usa RPCs então eu não vou falar do detetor CMS já foi falado no primeiro dia mas o detetor do tipo RPC você tem dois eletrodos de alta resistividade e um espaço gás com um tipo de gás aqui que ao passar a partícula sofre esse gás sofre ionização e você capta essa informação através desses readouts que estão aqui essa é uma tecnologia dos anos 80 alguns acham uma tecnologia antiga mas tem muita coisa que pode ser explorada dentro dela então basicamente vamos ao exemplo das RPCs utilizadas pelo CMS então o CMS o experimento de propósito geral ele tem mais de mil câmaras do tipo double gap instaladas tanto na área central do CMS que a gente chama de barril quanto na área das tampas chamada de end caps no sistema atual das RPCs tem uma rate capability de 300 Hz por centímetro quadrado aqui o tipo de RPC que a gente usa é uma RPC de double gap então você tem literalmente dois áreas de gás aqui é uma RPC dupla a qual quando o mion passa nela você produz sinal nos dois gaps isso vai nos permitir que você tenha uma resolução temporal melhorada aqui tem exemplos das RPCs do CMS aberto elas são do tipo que o gás é um grupo fechado é uma mistura de freon isobutano e exofloreto com umidade de 40% e aqui nessa figura o que eu queria mostrar para vocês é que aqui você vê o end cap um dos lados do end cap do CMS e essas duas onde vocês estão vendo meu mouse vocês estão vendo aqui na setinha vermelha a instalação das novas RPCs do programa de upgrade fase 2 do CMS então a qual o Brasil participou dessas atividades basicamente as RPCs elas são usadas na reconstrução dos mions e no sistema de trigger dos mions no CMS opa deixa eu seguir aqui aqui eu só vou dar um overview super rápido do programa de fase 2 do upgrade para as RPCs tem esses três grandes projetos então a parte de uso de gases ecologicamente corretos nas RPCs o upgrade das link body que ontem o Fabio Marujo comentou bem sobre isso e a instalação esse aqui é o quadrant plot do CMS aqui é o raio pela distância em Z e aqui onde está essa flechinha a instalação das novas RPCs vão ser instaladas em torno de 70 RPCs vão ser instaladas aqui para aumentar a cobertura de pseudo rapidez para o CMS até 2.4 isso é bastante importante para a física nova basicamente long-glock particles e também redução de background de alguns processos de física já está instalado quatro RPCs duas foram instaladas do tipo que a gente chama de improvement RPC dessas novas RPCs quatro já foram instaladas duas em dezembro e duas em janeiro como parte de um demonstrador para fazer os testes eleição do tipo trapezoidal como está representado aqui o interessante comentar que diferente do sistema atual com o upgrade você espera ter uma rate capability de em torno de 2 kHz por centímetro quadrado vamos seguir aqui vou mostrar isso aqui já foi mostrado no workshop do ano passado mas eu só quero mostrar para vocês as atividades que nós temos esse tipo de tecnologia existe um consórcio entre vários experimentos do UHC para estudos de gases ecologicamente corretos para uso desse tipo de tecnologia o grupo da UERJ participou dessa atividade no CERN esses estudos são feitos na facete de raios de gama que o CERN tem e o que a gente observa nesses dois protes aqui é que com uma mistura padrão que é essa verde representada aqui esse gráfico é a concentração pela densidade de corrente nas câmaras para que a gente possa operar isso com gases com misturas que tem impacto para a atmosfera bem menor a ideia nossa é poder realizar parte desses testes com raios com raios no Brasil a gente comentou bastante sobre isso no workshop no passado tem mais detalhes nesse link aqui essa aqui é nova não foi mostrada anteriormente são as atividades de envelhecimento das câmaras no CMS então a UERJ participou nós temos um estudante envolvido nessa atividade junto comigo e o Alberto Santoro onde ele foi até premiado no CMS esse ano por essas duas atividades uma está de longevidade das câmaras e outra é o estudo de longevidade das novas câmaras a qual a gente observa até o momento nenhum grande impacto de envelhecimento no sistema atual vamos falar um pouco de aplicações porque se pensa em RPC você vai tentar separar aqui em dois grandes nichos uma aplicação das novas colisões de partículas ou no FCC ou no LC para grandes RPCs ou aplicações ligadas a controle de fronteiras como está representado aqui onde você pode instalar duas RPCs em algum controle de fronteira com caminhões ou até mesmo em uso de containers ou estruturas de portos para fazer o último controle mas eu não vou entrar em detalhes nisso eu quero falar um pouco de aplicações médicas que a RPC pode ser feita então se pensa muito em RPCs para grandes grandes estruturas mas também pode se enxergar a RPCs para estruturas pequenas pequenas de RPCs para que? Construção de poto emission tomógrafos usando RPCs como já tem alguns artigos na literatura a gente pensa que a espertice que a gente está ganhando no Brasil com o uso desse tipo de detetor poderia se pensar é possível fazer alguma coisa em que direção? Essa foi a pergunta que o Vitor e o Marcelo me levantaram e eu pensei da seguinte maneira eu trago para vocês nesse slide aqui em 2014 existe uma empresa em São Paulo que foi financiada pela FAPES que desenvolveu um micro PET scan com interação com fótons eles têm toda essa tecnologia de algoritmos e reconstrução de imagem conversando com eles a ideia deles é que eles têm essa instrumentação então eles usam foto multipliculais um readout e digitalização com programação IPGA para estimar nesse caso foto multiplicadoras energia tempo de pulso e posição dos fótons a discussão que eu tive com eles em cima disso é por que não começamos a trabalhar juntos por que não usar por que não trocar o teu foto multiplicador por uma RPC e pensar numa possibilidade de tentar construir um RPC PET scan porque eles têm uma dificuldade muito grande de usar essa tecnologia para fazer scanner de corpo inteiro então a gente começou uma discussão pode ser um spin-off para isso eu fico aqui eu passo a palavra para o meu amigo Tiago Fiorini que vai falar um pouco do GEM Detectors e eu volto no final obrigado e Tiago eu mudo os de ordem para você se você estiver aí ok obrigado estão me ouvindo acho que sim bom dia a todos eu vou falar sobre os detectores gasosos microestruturados Sandro se você puder clicar no vídeo para ele dar o play bom os GEMS como eu falei ontem na apresentação são compostos por microestruturas é uma folha isolante de material isolante com metal um filme metálico dos dois lados quando você aplica uma diferença de potencial entre esses dois filmes metálicos cria uma região de campo intenso dentro desses orifícios dispostos de forma regular são orifícios micrométricos e a vantagem do GEM é que você separa a região de amplificação da região de deteção dos elétrons que fica no plano inferior e o GEM ele praticamente só amplifica o número de ionizações nessa animação que eu apresentei mostra uma otimização que a gente tem procurado buscando novas configurações geométricas para o gas eletromultiplier visando as necessidades de experimentos futuros toda a pesquisa que a gente faz em GEMS está sob o guarda-chuva do Time Projection Chamber Dualis mas nesse caso a gente está explorando microfabricação por meio de impressão 3D para fazer novas geometrias visando melhorar aumentar a taxa de contagem diminuir ion backflow etc e nessa questão a tecnologia atual de impressão 3D nos limita a uma área do tamanho típico do tamanho de uma moeda de um real basicamente mas a questão é que a gente procura novas geometrias para depois produzi-la em massa o que a gente acredita é que a prototipagem 3D vai permitir que esse ciclo entre projeto protótipo e caracterização seja rapidamente atendido existe aqui uma discussão de integração de um grupo da FATEC que trabalha também com impressão 3D e a nossa intenção é promover uma certa transferência de tecnologia entre a Universidade de Nottingham que é o nosso parceiro forte nesse projeto com esse grupo da FATEC a nossa limitação atualmente ou os nossos desafios atualmente são relacionados à produção dos filmes metálicos em ambos os lados já que a gente consegue produzir tanto a folha isolante quanto as otimizações que a gente pretende para isso a gente está estabelecendo um programa de parceria com a BMF Boston Microfabrication é uma empresa localizada em Massachusetts que produz essas impressoras impressoras 3D e eles enfim é uma coisa que está levando a tecnologia dos gêmeos um pouco mais para frente mas também a tecnologia de impressão 3D então se você puder ir para o próximo slide Sandra eu agradeço acho que tem que clicar mais uma vez isso outra linha de pesquisa está relacionada agora sim com o funcionamento da Type Projection Chamber do ALICE mas também com experimentos futuros dado que questões de longevidade e radiation hardness dos materiais é pertinente ambos os temas a gente tem desenvolvido estudos de materiais para tentar um melhor entendimento da degradação desse tipo de detetor a gente tem conseguido de certa forma desacoplar alguns eventos de longo termo aqueles que a gente não consegue simular em bancada daqueles que são de mais curto termo portanto a gente consegue simular em bancada a gente projetou uma câmara de degradação na qual a gente pretende ter bastante controle na forma como esses gas eletromultipliers são envelhecidos de forma controlada e no caso dessa parceria a gente dessa pesquisa a gente tem parceria com o NPL National Physical Laboratory é o digamos que é o inmetro da Inglaterra só que com esteroides digamos assim então eles tem técnicas muito avançadas de análise de superfície das quais tem revelado informação importante para a gente a respeito da migração de materiais dentro do gênero nessa imagem nessa sequência de imagens a gente mostra um desacoplamento entre as contaminações que vem depois que você desmonta o detetor daquelas que ocorreram dentro do detetor decorrentes ao funcionamento e portanto tem trazido bastante informação a respeito dos processos químicos que ocorrem dentro do gás dentro do detetor por favor Sandra próximo slide a gente também tem trabalhado junto com a escola politécnica com o intuito de desenvolver técnicas de microfabricação especificamente para o caso dos gemos mas a gente pretende depois migrar para micromegas e também para microrel e o que a gente está querendo na verdade é trabalhar no desenvolvimento das técnicas que são convencionais como litografia ótica e ataque químico úmido mas também estamos explorando outras alternativas como produção de microestruturas com lasers então também é uma forma de alguma forma estimular a produção desse material localmente a gente tem uma estimativa de que a gente tem acesso a essas folhas de gemo do tamanho de 10 por 10 centímetros quadrados por aproximadamente 500 francos suíços a minha primeira estimativa é de que a gente consegue reduzir esse custo para algo entre 50 e 100 dólares a depender do 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 uso da máquina né da máquina laser ela tem um desgaste com o uso então a gente pode reduzir bastante esse custo com a produção nacional dessa folha por favor Sandra para o próximo slide uma das talvez a principal contribuição para o upgrade do Alice que ocorreu recentemente foi o projeto e a confecção do chip Sampa a caracterização também então atualmente o que o grupo tem desenvolvido é um trabalho de compatibilização do chip Sampa com a eletrônica SRS que é a eletrônica padrão da colaboração RD51 para a leitura dos dados de detetores do tipo microestruturados para aplicações então nesse ponto eu chamo atenção de que a gente tem essa linha de pesquisa da produção do sensor e também da produção da eletrônica o que a gente acredita que em breve vai culminar na produção de um protótipo para aplicações então e é nesse assunto que eu entro agora por favor Sandra a gente tem atualmente no grupo duas vertentes de aplicações uma delas é com medida de sensível à posição de nêutrons e outra de raio-x por favor então para medidas de nêutrons na verdade a gente usa uma camada de conversão de boro-10 o nêutron interage com esse boro-10 produzindo alfa e lítio é o alfa e o lítio que vão interagir com o gás produzindo as ionizações que vão ser amplificadas pelo gem e a gente tem obtido bastante sucesso com o protótipo que foi desenvolvido inclusive comparando com as simulações mostrando que a gente tem um entendimento bastante bom a respeito dos processos e do controle do detetor então até o momento a gente conseguiu 2.7 milímetros de resolução do pixel e uma eficiência de 2.7% que é bastante próxima com o que foi obtida em simulação existe uma discussão com o RMB reator multipropósito brasileiro para produção de sensores para as linhas experimentais do reator próximo slide por favor a gente também trabalha com o sensor fazendo medidas hiperespectrais para fótons de raio-x isso significa que tem o detetor tem resolução em energia e em posição com diversos motivos de aplicação um deles é de fluorescência imagens de fluorescência aqui a gente tem obtido bastante sucesso também e relacionando com ambos os casos na verdade com a eletrônica que está sendo desenvolvida então acho que eu acabo por aqui a minha parte e passo a palavra obrigado eu vou pedir para o Luiz Miguel para falar sobre a parte do Marta por favor Luiz está conectado aí? sim sim estou olá tudo bom eu sou o Luiz Mendes sou do LIB Portugal estou no CBPF a trabalhar em parceria nos projetos luso-brasileiros venho aqui hoje falar sobre as aplicações de RPCs em experimentos de raios cósmicos nomeadamente as RPCs tipo Marta do projeto Marta essa foto em cima foi a primeira estação que montámos no final de 2019 antes do início da pandemia então neste momento tudo parou eu vou para a semana novamente voltar para Malarco finalmente ao fim de dois anos e meio para darmos um restart na instalação pode-se passar pronto RPCs tipo Marta já agora só por termos curiosidade para quem não sabe Marta era o nome da esposa do César Lattes isto era mais uma das características do nosso estimado Ronald Scheller que tinha sempre o gosto de primeiro escolher o nome e depois dar o significado a sigla e pronto foi dado o projeto do nome Marta como consideração à esposa do César Lattes este tipo de RPCs na realidade começou com o incentivo do Ronald Scheller em 2010 quando ele visitou os nossos laboratórios de detectores gasosos na Universidade de Coimbra porque tal como o Sandro falou as RPCs são um detector muito antigo e muita gente pensava que já já está obsoleto mas não está obsoleto existem muitas coisas que ainda não tinham sido exploradas nomeadamente em experimentos outdoor havia um experimento sim que era o largo montaram uns hangars no Tibete que não correu muito bem porque eles utilizavam RPCs do TripStreamer que são RPCs que têm alguns problemas para uma longa vida primeiro uma RPC em modo streamer tem uma duração entre 1 a 3 anos porque é muito violento e em segundo tem que ter uma proteção enorme na parte eletrónica porque manda uns sinais muito grandes então desse modo desenvolvemos um detector para poder operar outdoor na Pampa na Pampa Amarilha 2G porque estamos a falar numa área de 3.000 quilômetros quadrados não é possível ter uma criogenia ou um sistema de distribuição de gás para uma área tão grande então foram desenvolvidos este detector com duas gaps não o duple gap como por exemplo o que o Sandro falou mostrou há pouco mas duas gaps com uma proximidade muito grande isto para podermos reduzir a amplitude os sinais são muito pequenos mas podemos ter um ganho e não ter streamers mas claro que há sempre streamers no modo de abalanche só que a porcentagem é muito muito baixa e um dos objetivos foi fazer um detector o mais barato possível para operar em campo tanto que como podem ver essa imagem da direita cá em baixo dá para ver no canto basicamente são três vidros de janela os vidros de janela os de cima e os de baixo tem uma camada de grafite onde é colocado alta tensão neste caso 12 mil volts quer dizer vai de 10 a 12 mil volts que é ajustado o ganho conforme a temperatura e a pressão e todo ele está confinado num volume gasoso como dá para ver na imagem da direita esse volume gasoso e acrílico onde é que está confinado todo o gás e uma das uma das grandes situações é que pronto é um baixo fluxo de gás estamos a falar em 2,6 por minuto o objetivo era que uma garrafa durasse um ano no máximo dos máximos de um ano a ano e trocar uma garrafa uma garrafa muito pequena para ter debaixo do tanque podes passar para o próximo não o anterior pronto as RPCs tipo Marta foram para o para o projeto Marta as primeiras 20 foram foram montadas todas em São Carlos pelo grupo do Vitor Vitor de Souza e neste momento nós estamos a montar as outras 20 no CBPF onde implementei um laboratório de desenvolvimento de detectores em Osamato pronto basicamente como podem ver aí nas fotos as fotos da direita quer dizer a foto aí com a RPC na mão vocês podem ver o Roland o Scheller do lado direito do lado direito foi o primeiro RPC que montámos o Scheller tinha sempre fazia sempre questão de aparecer e ele próprio pôr a mão na massa e tanto que ele o primeiro boom das ouço foi o próprio Scheller nos outros do lado esquerdo são alunos na escola experimental do CBPF que no início antes da pandemia no início de 2020 eu no módulo coloquei os alunos a fabricar uma RPC eles adoraram amaram mas bom basicamente como podem ver as RPCs tipo Marta nessa imagem da direita tem um PCB pequenino em cima estamos a falar de um PCB estou a brincar não é? de um metro e meio por um metro e vinte com com oito por oito partes de 14 por 18 centímetros e tem uma malha de guarda para não haver pick-up de um centímetro entre cada parte claro vocês vão falar o pixel é muito grande sim mas temos que ter a relação entre custo e benefício no laboratório de cima por exemplo temos um detector com strips que conseguimos uma resolução temporal de poucas dezenas de picosegundos e espacial de 3 milímetros quadrados só que o custo da eletrónica para instrumentar isso é muito alto e como para o projeto Marta ter 256 pixels debaixo do tanque com até todos pixels grandes era suficiente é a parte contra contrabalanço de relação preço-custo pronto os fios aí como podem ver é tudo soldado nos planos de espada depois é costurado aqui para cima depois é essa imagem e do meio do meio essa aí vocês podem ver esses fios aí que passam pela caixa na caixa da linha exatamente o que é que se passa como as nossas RPCs de sinais são tão pequenas em modo de balanço quer dizer qualquer uma tem este problema mas a nossa tem muito é muito mais sensível a isso qualquer fio qualquer fio que entre dela tem que passar pela gaiola de farda tanto que o cabo utilizado é um RG178U-B que tem a característica que é ter o interior em teflon para podermos soldar a malha a malha é soldada aí nessa passagem no PCV sem cortar o cabo é só de escapar da parte de fora ele passa e é soldado aí para fazer gaiola de fardo Luiz desculpa interromper só para avisar que a gente precisa dar uma corrida que a gente já está aqui atrás está bom mas pronto basicamente o detector é todo montado e já sai com o DAC dentro com o ASIC com 64 discriminadores soul shaper e controlado por um FPGA low power e pronto tem a rede de sensores para fazer o controle de alta tensão para acertar o ganho conforme a temperatura e a pressão online porque como temos na outdoor as variações são grandes então temos que acertar a tempo real o ganho do detector podes passar para o próximo pronto neste momento estamos a montar como na apresentação mostraram este slide estamos a montar um detector híbrido na realidade vai ser composto por 4 RPCs por baixo como em Marta 256 PAD e duas por cima que vão tem deslocamento no eixo X pronto basicamente para se poder selecionar o nível de ângulos que se pretende para o single trace ele vai ter no meio um detector de Shrenkov com 3 PMTs vai servir para caracterizar e fazer testes na estação de Marta para fazer o protótipo do novo odoscópio para a medida para a calibração para o grupo de calibração do OG para a medida do MIP do SSD que é o upgrade do OG e do VEM do tanque com a nova eletrónica do tanque e também para testar o protótipo para SWGO mas para rentabilizar recursos e espaço o objetivo foi montar um detector híbrido que pode servir para qualquer coisa pode servir também por exemplo já falei com o Anderson tentarmos futuramente fazer testes do Serapuca dentro dele testes com hidrofondes e toda a gente que queira tenha interesse em poder fazer um experimento ou um teste num detector um detector híbrido ele está aberto para toda a gente poder participar e poder adicionar tetores nil podem passar para o próximo pronto quando falamos em torres gasosos já sempre a questão e o gás é sempre o grande problema e o gás como é que vai ser do gás o perigo do gás aquela coisa o custo isso tudo por causa disso começámos a desenvolver um sistema de regeneração de gás podes passar para o próximo pronto porquê o porquê de regenerar o gás dois motivos meio ambiente e financeiro meio ambiente porque pelas substâncias poluentes e de aquecimento da atmosfera e especialmente as agências que estão a controlar por exemplo na Europa no início que comecei a fabricar RPCs montanhas na Europa uma garrafa dessas da direita custava 50 a 70 euros quando o gás passou a ser controlado pela União Europeia o preço passou de 50 para 500 euros de 500 a mil euros dependia da altura do ano que compravam porque eles colocaram um teto máximo de gás que se pode consumir e ao nível que ia acabando o ano que o teto ia baixando eles iam aumentando o preço aumentou muito então aí começou como fazer o método mais tradicional e as máquinas que há no mercado o que fazem na realidade é filtragem o que na realidade serve para algumas reutilizações mas a vida é pouca então entra a questão fechamos a torneira da água ou então vemos a água do tradicional filtro de barro ou vemos a água destilada podes passar para o próximo deixa eu ter uma pequena brincadeira pronto no próximo nós estamos a usar aqui no CBPF já há 3 anos e meio gás regenerado nas RPCs e o comportamento tem sido incrível não tenho notado diferença alguma com o gás que utilizava da Dupont neste momento começámos antes da pandemia a desenvolver um sistema de destilação com uma companhia especializada em regeneração de gás a qual conta com com o responsável do engenheiro responsável do laboratório de química da Dupont que a Dupont deixou de fabricar gás cedo o mercado de gás e com todo o staff pronto neste momento por causa até amanhã vou buscar vou buscar o destilador à empresa e vamos começar a montar aqui no CBPF o sistema fechado dedicado para regeneração de gás de RPCs pronto no laboratório Neuzamato bom tentei agilizar não sei se me enrolei um pouco a agilizar espero que tenham entendido obrigado Luiz eu vou passar direto para o sumário antes que o Marcelo me bata ou o Vitor então obrigado a todos tá eu só queria sumarizar isso aqui tá resumir desculpa então o nosso entendimento é que existem diferentes grupos locais usando esse tipo de tecnologia tá tem expertise know-how que pode ser combinada com sinergias que podem ser encontradas e assuntos agora vale sempre lembrar o que eu falei no início no caso dos colisores os RPCs os detentores H são colocados em condições diferentes no experimento de raios-cônicos entretanto é vale ressaltar o seguinte os experimentos do UHC hoje são uma grande oportunidade de levar todas as tecnologias ao limite então é uma plataforma para isso isso é bastante importante e também a aplicação industriais como eu mostrei na área médica como o Thiago também mostrou existe sinergia nacional e isso abre grandes oportunidades tá eu fiz um resumo baseado nas apresentações do workshop quem quiser ver tá aqui no meu backup e também avisar a todos sobre oportunidade de conferências para esse tipo de tecnologias da minha parte é isso eu fico aberto nós ficamos abertos a perguntas e comentários tá ótimo muito obrigado Sandro Thiago Luiz foi bem bem amplo aí a exposição eu acho que para a gente não para a gente ter oportunidade de todo mundo apresentar eu vou pedir para Irina Anderson você tem algum comentário ainda sobre os gases se tiver alguma pergunta que possa ser feita eu teria sobre o que foi apresentado agora se não for demorar muito vamos lá só para tá então na verdade foram feitas três apresentações duas sobre RPC e uma sobre o GEM a minha dúvida em relação a RPC a RPC ela é um detetor a gás que é um capacitor de placas paralelas que usa um material resistivo que no caso do CMS pelo que foi apresentado usa baquelite e a RPC do Marta usa vidro o diferencial da RPC em relação a outros detetores a gás é que pelo fato dele não ter uma região de arrasto você tem uma resolução temporal que é um diferencial quer dizer você consegue com as RPC ter resoluções temporais comparáveis com as resoluções ou até melhor dependendo da operação com os cintiladores plásticos que estão excelentes em resolução temporal para você fazer tempo de voo em diferentes experimentos a outra que na verdade você usando esse material você faz com que você tenha uma descarga localizada quer dizer você não trabalha num regime que você então você pode construir áreas grandes que é o objetivo de usar o material resistivo baqueliche ou ouvido na verdade a discussão entre os dois tipos de RPC no fundo eu não vi esse ponto de qual é que é a vantagem de uma em relação a outra aproveitando esse diferencial das RPCs o outro seria a parte a depender da operação que você vai trabalhar se é no regime streamer ou no regime avalanche você tem na verdade também a determinação da posição de você fazer o tracking que é o que na verdade a RPC do Marta se propõe pagando o preço de ter sinais muito pequenos o que complica se você tem uma experiência que não é em um laboratório fechado controlado no caso de rascosmo no fundo eu queria que ela discute um pouco em cima disso talvez seja uma coisa longa a gente pode depois fazer isso depois pode não legal você ter colocado Anderson a pergunta mas de fato talvez porque eu acho assim que a ideia dessa nossa sessão aqui fazer essa exposição então o que essas pessoas que foram inicialmente convidadas a participar da elaboração desse documento digamos que eles levantaram de assuntos e tópicos em comum eu acho que a ideia é a gente ampliar isso se outras pessoas tiverem eu acho que a sua colocação é interessante no sentido olha a gente precisa fazer essa discussão também sobre essa questão das vantagens das resoluções e etc eu não sei se o Luiz quer fazer algum comentário acho que em cima disso não era dar uma resposta rápida sim Anderson convém para a gente para não estar a queimar tempo aqui falámos depois todos juntos mas basicamente cada tipo de RPC tem a sua vantagem e desvantagem e basicamente se faz o tipo de RPC para ter a maior vantagem para o experimento que é nesse caso tal como tu falaste no nosso caso nós temos a situação dos sinais pequenos mas claro conseguimos contorná-los mas temos uma boa resolução espacial e temporal no nosso caso não tem espacial só tem temporal mas sim mas isso a gente depois acho que conversamos depois de todos mas é verdade mas cada detector foi dimensionado para uma aplicação específica para atender a necessidade vou falar bem breve eu concordo com o que o Luiz coloca depende aonde você quer aplicar quais são os seus objetivos então na verdade essa discussão que o Anderson levanta eu acho importante que a gente tenha que se reunir com o Anderson junto da roda não hoje não é o momento mas eu concordo com o Luiz coloca tudo depende do que você quer com o objetivo certo no caso do CMS você está querendo o que? ao você ter uma resolução temporal muito boa isso te ajuda no trigger do experimento no caso do experimento como o CMS né e as melhorias que vão ser colocadas à frente no off-grid também abam espaço para isso então a forma de operação os objetivos impactam nessas escolhas é o que eu poderia dizer rápido tá legal bom vamos passar para a Irina por favor bom dia eu vou compartilhar aqui agora a Irina vai falar sobre os detetores semicondutores e aí a gente faz um fechamento eu vou falar sobre detectores semicondutores usados na física de altas energias em nome do nosso grupo que tem trabalhado nesse nesse projeto por enquanto Antônio Vilela Pereira do experimento CMS e da UERJ Carla Bonifaz do experimento CONI e da UFRJ marca o leite do Atlas e da USP e eu estou no LRC-CB e Cone também bom então os semicondutores são talvez a tecnologia mais avançada de detecção ela tem amplo uso na física de altas energias e aqui vou citar algumas características favoráveis que são bem conhecidas mas ela tem uma altíssima resolução espacial devido à segmentação que tipicamente é feita em pixels ou em tiras ela permite isso permite uma reconstrução precisa dos vértices primários e secundários permite uma medida do tempo de decaimento do parâmetro de impacto etc muitas vezes é perto da colisão é o detector que fica mais perto da colisão os detectores têm uma boa resolução temporal devido aos curtos tempos de coleta apresentam uma excelente resolução de energia com linearidade com relativamente grandes amplitudes dos sinais e se trata de detectores mecanicamente estáveis então eles são fáceis de manusear eles podem operar em vácuo também o que traz diversas aplicações eles são detectores compactos também então eles têm pouco material o que é importante para não deteriorar as medidas de trajetórias feitas nos experimentos então são usados muito para isso e o desafio o grande desafio para eles é obter alta resistência à radiação devido ao uso perto do ponto de colisão e não vou entrar em muitos detalhes históricos mas o primeiro uso foi em 1982 no experimento NA11 no CERN depois foram usados desde os anos 80 o fim dos anos 80 nos experimentos no LEP no Tevatron também e hoje todos os experimentos do LHC usam detectores de detectores semicondutores principalmente de silício e no caso dos CCDs eles foram usados na astronomia faz um tempo e mais recentemente foram adaptados para detectores de partículas também que eu uso que vou mostrar eu queria principalmente de pesquisa em colaboração com empresas e a partir desse desenvolvimento eles começam a ser usados em várias outras áreas eu queria aqui citar um exemplo tem vários exemplos mas um exemplo muito bem sucedido do detector híbrido de pixel o TimePix 3 que está mostrado aqui à direita é um detector de 256 por 256 pixels de 55 microns cada é híbrido gotas de solda individuais para cada pixel então cada pixel tem sua própria eletrônica de leitura analógica e digital isso permite o uso de vários diferentes sensores no lugar do sensor com o mesmo chip de leitura tem pouco espaço morto e tem tido vários usos já com diferentes sensores semicondutores de estado sólido e também até detectores a gás ele foi desenvolvido no CERN pela colaboração MedPix e aqui queria citar algumas das aplicações variadas desse chip primeiramente no LHCB o TimePix 3 foi a base para o desenvolvimento do sensor para o upgrade do velo que acaba de ser instalado agora o VeloPix teve adaptações para alta transferência de dados e também para alta resistência à radiação o VeloPix parte desse desenvolvimento da caracterização dos VeloPix foi feita aqui no Brasil na UFRJ também outro uso na física de altas energias é fazendo telescópios para reconstrução de traços e a possibilidade de estudar um detector sob testes em testes com feixe isso é bastante usado no CERN e também tem um também no Brasil o TimePix 3 é usado faz parte da instrumentação da Estação Espacial Internacional para monitoramento de radiação aqui dá para ver um pequenininho ele é usado também tem aplicações para tomografia multiespectral onde a parte multiespectral permite identificar diferentes materiais então é uma nova técnica e também em radioterapia radioterapia de íons onde ele é usado como detector para o imaginamento desse feixe de íons além de outros vários usos que não vou entrar em tanto detalhe mas queria destacar primeiro acho que o mais famoso que fez as notícias no mundo foi o TimePix 3 foi a base de um detector que conseguiu obter a primeira radiografia em cores e 3D de um ser humano isso foi em 2018 e ontem ouvimos na apresentação de Larissa sobre um excelente um excelente exemplo de sinergia com a indústria com a indústria brasileira onde a empresa Pitec desenvolveu detectores baseados no MedPix 3RX que é da mesma família do TimePix detectores de raio-x com diferentes configurações e variados usos isso foi feito em colaboração com o Sirius e os usos os detectores tem vários usos no Sirius mas também além então é um excelente exemplo voltando para os detectores do LHC eles no momento estão se preparando para upgrades para o LHC com alta luminosidade e tem vários desenvolvimentos em andamento já teve desenvolvimentos também que já foram instalados no caso do LHC-B é a preparação do upgrade 2 do detector Velo que o upgrade 1 acabou de ser instalado então os desafios da alta luminosidade são a alta multiplicidade a alta densidade dos traços no LHC-B esperamos 50 pileups por colisão então uma colisão vai parecer algo assim as taxas de dados também alta ocupância e a mesma performance e resolução que agora então a solução que se achou para isso é adicionar mais uma coordenada na medida que é medir o tempo então adicionando uma medida precisa do tempo por exemplo de 30 pico segundos foi avaliado que é o que é necessário para o Velo isso reduz essa bagunça toda de traços a uma coisa muito mais gerenciável que dá para identificar os vértices de cada colisão separados e para isso tem que ser desenvolvidos novos sensores que vão permitir essa reconstrução em 4D o LHC-B está vendo diversos caminhos uma possibilidade é a próxima geração do TimePix o TimePix 4 ele permite uma resolução de 200 pico-segundos ele podia ser desenvolvido para um novo VeloPix tem estudos de sensores em 3D TimeSpot por exemplo sensores planos finos também sensores L-GAD Long Game Avalanche Detectors que tem a melhor resolução do tempo mas tem um pouco mais de problema com radiação e estão sendo estudados vários cenários em termos da geometria se vai ser um detector de tecnologias mistas ou tudo da mesma tecnologia vai ter vai precisar de uma nova solução para resfriamento devido aos danos de radiação e esse desenvolvimento está sendo feito agora o upgrade é planejado para 2030 Outros experimentos também estão com desafios por exemplo no caso do Atlas no LHC de alta luminosidade vai ter até mais colisões por mais interações por colisão até 200 interações por colisão isso gera um ambiente totalmente dominado pelo pileup como mostrado aqui então para se reconstruirem os vértices e os traços e se fazer um matching entre os dois isso vai ser extremamente desafiador isso é impossível fazer com o detector atual e isso é importante também para novas medidas precisas especialmente no setor de Higgs com medidas mais uma vez introduzir a quarta uma medida precisa do tempo a necessidade é de ter uma resolução menor de 30 picos segundos no tempo e claro alta segmentação para poder fazer a reconstrução dos traços então o detector sob o estudo é o chamado High Granularity Timing Detector HGTD são esses dois discos mostrados aqui onde tem oito camadas de detectores semicondutores ultra rápidos é ligado e ele precisa ser muito muito fino e precisa ter a resolução temporal necessária para poder funcionar bem e mais importante também igualmente importante precisa ter grande resistência à radiação devido a grande dose que vai receber ao longo do tempo então como eu falei os detectores considerados são os low gain avalanche detectors eles têm uma uma implante uma camada adicional abaixo do pixel que permite uma multiplicação das cargas gerando um avalanche isso é feito de maneira linear o que retém a resolução de energia então essa multiplicação intrínseca é muito favorável eles podem ser feitos de maneira resistente à radiação são finos então não adicionam muito material e tem poucas empresas que podem produzir esses detectores por enquanto são a CNM na Espanha Hamamatsu no Japão BFK na Itália Micron no UK e Brookhaven nos Estados Unidos e HEP na China esses detectores também precisam de uma nova um novo chip de leitura feito especialmente que está sendo desenvolvido uma aplicação desses detectores além das aplicações no LHC é para medidas a baixa energia devido à multiplicação da carga eles têm uma sensibilidade muito maior para raio-x de baixa energia então essa é uma possível aplicação junto com a sua rápida resposta que pode ser bastante favorável aqui tem uma lista de infraestruturas para radiação para irradiação de detectores semicondutores em São Paulo que estão sendo usados já temos o peletron da USP com prótons a 14 MeV e até prata a 110 MeV já foram irradiados alguns dispositivos do Atlas aqui temos o gerador de raios-x onde o dispositivo pode ser testado enquanto está sendo irradiado e isso é um desafio e essas campanhas de testes sobre radiação às vezes são muito longas podem durar semanas então é um desafio fazer as medidas enquanto está sendo irradiado e não só irradiar e depois tirar fora para medir tem a fonte de cobalto 60 também no IPEM tem um reator de pesquisa de 5 MW mostrado aqui onde são alguns sensórios já foram irradiados então foi o espectador de ativação um desafio para essas irradiações é também a dosimetria que está sendo estudado e tudo isso são aplicações são conhecimento que fica aqui no Brasil desenvolvimento aqui só para mostrar que os detectores de medida precisa do tempo foram citados na estratégia europeia para o futuro para futuras tecnologias de detecção e existe um desafio da medida do tempo de volta de 10 picos segundos um desafio tecnológico que está em aberto para poder chegar nesse desenvolvimento então uma área super avançada em grande desenvolvimento ao redor do mundo aqui também no caso do CMS em particular o detector Precision Proton Espectrometer PPS ele contém ele fica a 200 metros da colisão central e contém várias tecnologias de detecção para poder detectar os prótons desviados do feixe ele tem detectores de pixels de tiras detectores ultra rápidos elegados e detectores diamantes vou mostrar um pouquinho no caso dos pixels em 3D eles são usados para reconstruir as trajetórias aqui tem uma array de detectores as trajetórias dos prótons em diversas estações e aqui o grande desafio é que eles ficam muito perto do ponto de passagem do feixe então eles recebem alta dose de radiação de uma maneira muito não uniforme como mostrado aqui os silicon os pixels em 3D eles foram instalados para o RAM 2 em 2016 18 se não me engano eles já estão funcionando e teve uma extensa campanha de caracterização de definição dessa tecnologia a ser usada desde a topologia do detector o tipo de eletrodos a espessura etc tudo isso já foi feito com testes em test beam e para o RAM 3 agora foram instalados novos sensores com melhorias em relação ao RAM 2 com nova eletrônica de leitura também com novas configurações só para mostrar aqui os danos de radiação a esses detectores dá para ver bem onde a eficiência diminui perto do ponto de colisão e isso foi identificado como um problema do chip de leitura no RAM 2 que não podia lidar com essas doses altamente não uniformes então isso foi resolvido com as melhorias no RAM 3 aqui perto onde diminui a eficiência e no resto é bastante alta perto de 1 os detectores de medida do tempo no PPS eles são necessários para separar os traços que vêm de diferentes colisões para poder reconstruir o vértice primário de cada colisão e eles têm duas tecnologias diamante artificial e elegado então aqui é uma interação com o PILUP onde os detectores de timing decrescem essa incerteza no caso dos diamantes artificiais também foram feitos extensos estudos eles foram instalados no RAM 2 e foi medida a performance desses detectores no RAM 2 onde foi identificado alguma piora na performance devido a problemas de ruído e de isolamento então para o RAM 3 foram introduzidos bastante melhorias e adaptações dos detectores para poder superar esse problema a resolução no RAM 2 foi um pouco menor do que o esperado e no RAM 3 o que se espera dos oito planos de diamantes em cada setor onde cada plano vai ter uma resolução de 70 pico-segundos a resolução do sistema como um todo esperado é 25 pico-segundos por setor ou 50 pico-segundos para o total e mais uma vez foi essa performance foi quantificada com medidas da resolução dependendo da luminosidade e também medida da reconstrução da posição do vértice primário baseado na informação desses detectores de tempo bom mudando um pouco dos detectores com alta precisão alta resolução espacial e de tempo para outros detectores semicondutores com alta resolução espacial e alta resolução de energia abaixo das energias especialmente sem medida de tempo que são os dispositivos de carga acoplada como eu falei foram desenvolvidos primeiramente para astronomia e depois foram adaptados para poder serem usados na detecção de processos de muito baixa energia como neutrinos e matéria escura eles conseguem um limiar baixíssimo de 50 elétron volts devido ao fato que eles têm uma leitura sequencial através de um único amplificador de leitura que pode ser feito de maneira de alta altíssima qualidade resistividade então esses CCDs que são muito espessos de silício de alta resistividade eles foram desenvolvidos especialmente para isso pelo Berkeley Lab eles têm pixel de 15 por 15 microns e neles é feita a identificação das diferentes interações de diferentes partículas em duas dimensões pela pixelização e na terceira dimensão pela distribuição da carga que depende da difusão que depende da profundidade no detector onde foi feita onde aconteceu a interação esses detectores foram instalados no CONI aqui no Brasil em 2015 e 16 e agora o futuro dessa tecnologia são os chamados detectores Skipper CCD que introduzem uma novidade tecnológica que é a leitura múltipla da carga do mesmo pixel a carga vai e volta e lida múltiplas vezes e isso reduz o ruído de leitura extremamente quanto mais amostras de leitura mais reduz o ruído e leva a possibilidade de realmente contar eletrões individuais o ruído a nível subelétron contar eletrões individuais tanto para baixas energias quanto para altas energias altos números de elétrons então realmente o Skipper CCD vira um detector realmente detector quântico ele foi desenvolvido bastante recentemente e já está sendo aplicado em alguns experimentos de matéria escura e o Cone foi o primeiro experimento a instalar isso para detecção de neutrinos a um reator então como eu falei foi instalado no Cone no ano passado junto com uma nova eletrônica de leitura e com isso conseguimos fazer uma calibração extremamente precisa realmente medir eletrões individuais como tem que ser a performance do detector além disso esse detector tem outras aplicações ou planejadas ou já em andamento um satélite no espaço onde é usado para detecção do decaimento da matéria escura é usado é planejado ser usado em neutrografia e também já tem desenvolvimentos em ótica quântica para medir fótons individuais no Brasil a gente é protagonista no experimento Cone então fez está levando está trazendo essa tecnologia para cá primeiramente instalamos o detector em Angra fazemos várias partes do experimento como eu já mostrei fazemos testes de eletrônica e estamos montando uma bancada de testes e de caracterização desses detectores para poder entrar mais no desenvolvimento realmente dessa tecnologia isso na UFRJ bom só para finalizar deixamos aqui uma uma possível estrutura do texto como o Marcelo pediu do texto do projeto basicamente queremos fazer uma breve introdução aos detectores depois aos e depois focar nas diferentes tecnologias 3D pixel híbridos de pixel e skip ssd e algumas possíveis aplicações que são variadas obrigada maravilha muito obrigado Irina bom então a gente está bem mais estendeu bem mais o tempo do que a gente tinha previsto talvez o dobro a gente tinha previsto 45 minutos já estamos acho que quase uma hora e meia mas eu acho sim eu acho que foi muito importante talvez a gente tenha exagerado um pouco nos detalhes mas eu acho que todas as três apresentações foram muito interessantes importantes para para colocar o panorama então é isso que a gente tem é isso que a gente levantou digamos até o momento agradeço todo mundo que participou e que preparou esse material que realmente é bastante complicado consome bastante tempo fazer esse levantamento então eu acho que a ideia é que essa essas apresentações essa sessão então tem apresentado esse panorama e agora o que é muito importante então a gente tem por esse panorama a gente vê o trabalho todo que a gente vai ter para organizar agradeço a Irina por ter feito esse último slide numa tentativa já de começar a organizar essas informações mas eu acho que muito importante agora é justamente a gente saber se está digamos se esse panorama realmente está completo no primeiro momento eu acho que no primeiro momento saber se esse panorama realmente está completo se o Cláudio por exemplo já colocou algumas sugestões de repente incluir outras tecnologias de laser de supercondutores e tal então isso que é importante a gente saber agora acho que no primeiro momento esse panorama está completo ou não e aí um segundo momento como que a gente organiza esse panorama brasileiro em termos de instrumentação de deteção então se alguém tiver algum comentário principalmente nesse sentido eu acho que discussões mais detalhes técnicos a gente pode a gente vai ter outras oportunidades eu acho que nesse primeiro momento o importante é isso então se alguém tiver algum comentário com relação a essa abrangência se está faltando alguma coisa aí e enfim também se tiver alguma sugestão sobre como organizar essas coisas todas e também principalmente acho que se não precisa se manifestar agora mas se outras pessoas tiverem dispostas a contribuir de uma maneira efetiva realmente a gente organizou acho que uma reunião por mês com esse grupo de pessoas a gente pretende continuar com essas reuniões talvez agora focando na organização da informação como organizar toda essa informação e daí começar a elaborar o texto então se alguém quiser participar por favor não precisa se manifestar agora como eu falei mas escreva para mim ou para o Vitor ou para qualquer pessoa desse grupo que vai ser mais do que bem-vindo para a gente poder realmente chegar em um produto que seja fiel ao que está acontecendo no Brasil e que também busque fazer essa agregar as pessoas fazer essa convergência de atividades de forma que um possa ajudar o outro e que a gente não tenha repetições desnecessárias de infraestrutura ou de know-how que possa ajudar o outro então eu abro para alguma todo mundo deve estar com fome já é quase meio dia mas se tiver mais algum comentário Vitor se você também quiser comentar alguma coisa visto que você também é editor nessa sessão tudo dito podemos abrir se tiver uma discussão mais ou então nos vemos as duas quando começa a sessão da tarde e fiquem à vontade como eu falei para escrever para a gente quem não quiser se manifestar agora fiquem à vontade para escrever que a gente vai conversar então é isso obrigado a todos Irina Sandro Tiago Luiz Ana todos que apresentaram todos que ajudaram a preparar os slides essa sessão está gravada vai ficar lá no canal do CBPF no YouTube então quem quiser depois revisitar e falar não sei se faltou alguma coisa dá lá uma olhada que a gente que o material está lá obrigado Vitor você faz aí o fechamento da sessão acho que está todo mundo com fome podemos ir direto para o almoço só de novo agradecer muito para todo mundo que trabalhou esses meses e preparou os slides estou bastante confiante que a gente vai ter um projeto bem concreto para discutir com a FINEP e outras agências bom almoço para todo mundo nos vemos as duas então para a continuação dos outros capítulos até mais um abraço para o almoço para o almoço Obrigado.